Bom galera, boa noite a todos, seja bem-vindo, já tem quatro pessoas nos assistindo aí, seja bem-vindo a todos e hoje aí estou com os meus amigos convidados aí pra falar aí do ano sensacional aí dos games, só não foi melhor que o ano de 91 né, mas saiu muito jogo bom, vamos falar de jogos que vão fazer 30 anos e que já fizeram, eu acho que a maioria vai fazer né, porque janeiro quase não sai jogo né, mas e tem um jogo em especial que eu vou deixar pra gente, no caso vou até falar logo o MK, vou deixar o Mortal Kombat né, deixar pra, a gente falava só um pouquinho porque eu vou ver se eu faço uma live só do Mortal Kombat, mais pautada, mais bem feita que aí fica mais massa, mas vamos falar aí um pouquinho desse ano magnífico que foi em 1992, que saiu o jogo pra Mega Drive, Master System, Nintendinho, Super Nintendo, Neo Geo, os arcades né, e os computadores aí que pessoais de monte aí que os Playboy tinha, igual o Sérgio né Sérgio? não, só fui ter computador em 97 só, só, só em 97 só quando o computador custava preço num carro popular vou deixar aí, cara caro mesmo mas vamos começar, se vocês quiserem enviem um site aqui pra vocês olharem os jogos, ou vocês já tem aí, ou vocês já tem a listinha aí? rapaz, quem não tem a lista aí, merece sair fora desse canal aqui, porque eu vou te falar, 92 é o ano lá ai ai, 92 foi, o Super Nintendo já tinha dois anos né, de, já tava começando a entrar no mercado aí começou a começar, começou a sair os jogos realmente muito bom, é, explorando mais né, o hardware do console né cara vários jogos com mod 7 e tal, o Mega Drive já tava consolidado no mercado né cara, já tinha bastante tempo que ele saiu em 88 né e os velhos de guerra 8-bits ainda saiu os jogos cara, era incrível, e uma época louca que já tava começando a falar de Playstation e Saturno, 32-bits cara rapaz, é um ano que só não é melhor que o ano de 94 né, que o ano de 94 é uma loucura que só, né mano mas vamos começar aí na letra A aí, qual o jogo aí que o primeiro a gente comentar aí letra A, ou vamos fazer o alfabeto, eu gosto assim que vocês nem apisam nada né vamos fazer o alfabeto chegar até o Z, bora, eu tenho, não, a gente não vai falar de todos, vai falar dos principais né cara ah tá, puxa, puxa aí, não precisa ser de alfabeto não, sim, sim bom, um jogo que já era o The Acrobat aqui não, tem o melhor, o Adventure Island 3 foi de 92 sim né, que saiu pro Super Nintendo né cara pô, Nintendinho não, pro Nesco, pro Nesco, Adventure Island 3 ah, tá, é o último ou penúltimo, se eu não me engano né é o último, é o último é o último inclusive, o Super Adventure Island, cara é um, pro Nintendinho ele é inacreditável né cara você vê assim, você fala caramba bicho, jogo muito bem feito cara e dificuldade assim, não é tão difícil, mas também não é fácil porque a maioria dos jogos de Nesco, cara, você tem que ser bom pra, o bicho pega meu irmão é um jogo bem equilibrado é equilibrado, é equilibrado o Atari Jaguar conseguia produzir 16,8 milhões de cores tá aí nosso amigo Simão e já chegou na voadora ele uma de cada vez né já era mais cor que o Mega Drive né o Simão falou o videogame preferido de de uns caras aí que tem aí pelo YouTube fala um outro aí galera bom, cara, eu ia falar o jogo que eu cara, pô, eu gostava pra caramba que eu não joguei na época, eu joguei depois porque eu tive, eu fui ter Mega Drive em 93 né não fui ter Mega Drive em 92 e cara, quando um amigo meu me prestou o Alien 3 cara aquele, o Alien 3 do Mega né que o do Super Nintendo saiu depois é, cara, o jogo maravilhoso passava, é, a jogabilidade boa a dificuldade muito acima da média um jogo difícil pra caramba as fases labirínticas e cara, o foda do jogo que o jogo não tinha password né mano se começava a jogar o jogo você morria lá na fase lá na frente você ficava puto mano e a, e a, a, as armas tinham contava né, tinha energia tinha um rastreador e os aliens cara você matava um Ali você matava um Ali e brotava do nada cara isso aí tá parecendo um jogo da LJN é Vini, LJN? e esse ano tem um grande clássico da LJN que eu vou deixar pro final coisa boa a gente deixa pro final mas o Alien 3 não é né é da Probe né eu acho que é da Probe da Probe? é não o que? o Alien o Alien é da Probe da Probe empresa boa rapaz é quando você ligava o videogame não, mas olha só esse jogo da Probe não é ruim não agora os Mortal Kombat é bacana, bacana, bacana existem jogos que é que nem eu tava conversando com o Vini na live do Terminador o jogo em si a ideia não é ruim ele é só mal programado ele é mal planejado tipo assim ah, o cara é uma máquina beleza o pessoal pode dar um monte de tiros nele que ele vai custar a morrer mas, cara para de ficar botando gente infinita vindo no boneco entendeu? mano, aquele você não vai falar não desse jogo, rapaz? o jogo não, eu tô falando de jogos que você poderia você conseguiria pegar ele hoje e atualizar ele pra deixar ele arrumadinho bota um passo hoje bota um save game já resolvi um probleminha é, a memória muscular a memória muscular da criança a memória muscular da criança de estar morrendo mas, ô Vini nem continue o jogo tem, Vini para pra pensar, cara é muito louco gente, gente, gente é uma série que o Neilson é apaixonado deu o passo inicial indiretamente em 92 a gente teve o Alone in the Dark que foi boa base aí pra um grande clássico aí da Capcom nossa, cara esse jogo é muito primitivo joguei uma vez cara sei lá engraçado eu acho que quem jogou na época é legal quem jogou na época gostou quem jogou fora da época é é é aquele jogo que é igual você falou você jogou depois eu joguei depois pra mim pra mim não dá eu joguei no 3D eu vi Alone in the Dark pela primeira vez no Saturn misericórdia eu achei eu achei ok eu não tinha visto Resident Evil ainda entendeu achei ok mas era um jogo meio fora pra mim assim eu não conseguia nem imaginar o que fazer com aquilo ali mas eu achava interessante na letra A ainda que alguém aqui é fã de Champ Champ é o famoso Navinha vocês vão falando aí que eu vou ali rapidinho peraí peraí Ackley o Ackley 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 nossa adora adoro esse jogo cara nossa eu 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 ultimamente tô jogando muito mal eu vi isso quando eu peguei pra jogar eu zerava ele com um life era tranquilaço você tá jogando ultimamente muito mal a gente tá acompanhando as suas lives isso aí já é fato tá caindo caindo muita performance mas nossa o Ackley cara música os efeitos de molde servem lá que eles fazem aquela coisa toda aquela parte aquela parte da lava estourando tudo e você fala cara sim sim foi o Ackley foi um dos primeiros jogos do Super Nintendo que eu vi eu fiquei impressionado eu olhei assim falei caramba cara olha esse um boss aquele boss do fogo que tá lá tem aquela serpente assim nossa a Konami cara pra mim impressionou mais que Star Fox em termos de impacto visual é mais ou menos mais ou menos Star Fox impressiona também Star Fox impressiona muito aquela introdução dele dele quando ele tá saindo da base e a música a gameplay é lenta é coisa que a gente não via no Ackley uma coisa que a gente via muito no Super Nintendo se tá falando do Ackley aí eu lembrei dos jogos da Konami o Super Nintendo ele geralmente quando ele era incapacitado de fazer algum jogo alguma coisa assim ou era mal adaptado eles sempre cortavam um pouco a tela a tela tá sempre o Star Fox parece que ele tá ele tá abrindo numa janelinha né o Doom é isso aí é processamento do videogame coitado ele não consegue então vamos reduzir essa tela aqui e tá ok dependendo da televisão que a pessoa usa a televisão já tá meio esticada mesmo então ela ajusta a minha televisão lá de casa mesmo que olha com os cores tudo tapado já tava cortando tudo e aí a Konami cara ela usava a tela toda quase todos os jogos dela ficava tela cheia o Axley assim Tartaruga Ninja é assim a Capcom a Capcom é outra safadinha que dava um corte também a Capcom deixava os jogos tudo em quase widescreen então ela tá já preta em cima e embaixo Street Fighter é wide Street Fighter Final Fight King of Dragons Knights of the Round putz eu não sei se série Mega Man era assim acho que não não, não série Mega Man não pelo menos os 7 1x2x3 não ah, não sei eu havia comentado um jogo aqui mas eu vou guardar nisso porque a gente deixa os mais bam 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 um outro da Konami Batman Returns cara, eu ia falar dele agora é bom foi um bom jogo cara ah, pode deixar é, estamos ali na sincronia o Batman Returns assim o único Batman que eu conhecia na minha vida era o Batman da Sunsoft o do Nintendinho bom Batman aquilo ali pra mim é obra-prima dos jogos de Batman mas quando eu vi esse do do Super Nintendo a galera chegou chegava malhando na locadora falando que era jogo de um player só mas aí eu falei pra pensar como é que ia ter o segundo player ia ter o Batman preto e o Batman cinza ou Batman arrumar um Robin no jogo porque não tinha como criar um segundo Battle of Tudis ensinou pra gente que inserir um segundo jogador às vezes não é tão bom negócio e o jogo além dele ter aquele momento dele tipo Final Fight ele tinha um momento de aventura ele tinha coisas e fases que eram só frente e trás ele não tinha profundidade era bem legal as músicas são muito boas você tocar a música dele aí você você fala opa Batman Returns você lembra uma marcante a batida fala um aí letra B pode ser um Bomberman que pouca gente engraçado pelo menos das pessoas que eu conheço jogaram pouco e foi o último Bomberman que saiu no ocidente que é o Bomberman 2 muito bom muito bom você chegou a jogar o 2 eu não sou fã de Bomberman cara eu já já joguei o Alex Stone saiu achei que ele ia voltar aí está nos comentários ué cadê o Alex volta Alex volta Alex hashtag volta Alex pode botar aí o eu achei que tivesse tido algum problema nele lá porque ele está comentando aqui então eu estava falando eu nunca fui muito fã de Bomberman não assim galera gosta mas eu acho um jogo bem simples pela mecânica de água botar bombinha aqui sair ali mas você nunca jogou multiplayer tipo com 4 5 galera multitap é legal é legal mas eu não sei lá e assim qual a diferença do Bomberman 1 com 2 2 com 3 cara o mais legal é o seguinte que o Super Nintendo ele veio com aquela proposta de fazer aquele pixel perfeito de dar aquela enganada de 3D usando não é bem não é bem a técnica que usaram a ACM para fazer Donkey Kong mas o Bomberman 1 o bonequinho ele é feito de uma forma que ele parece que ele é 3D ele é todo arredondadinho e tudo o 2 segue essa linha só que o 2 sai um pouquinho daquelas fases fechadas num quadro só a fase tem alguma progressão é bem bacana é um jogo bem legal agora engraçado foi o último Bomberman que foi lançado no ocidente pelo menos na América não sei se o 3 4, 5 foi lançado na Europa mas não saiu aqui e a galera quase ninguém jogou o 2 que eu conheço a galera lembra do 3 do 4 do 5 eu sei que muita gente aclama o Bomberman do Saturn que é muito bom é muito bom é muito bom tem um online agora vamos mandar tem um online agora também que é muito bom é a mesma graça jogar com a galerinha em casa qualquer coisa a gente podia juntar a galera e fazer a live jogando o problema pra mim de online é ter mais de um player geralmente são só dois eu não consigo fazer de multiplayer pra emulador pelo menos eu nunca vi nunca testei vou mandar um outro Konami aqui manda o Contra 3 The Alien Wars essa carteirada ia dar no final porque esse jogo é bom eu zerei com um amigo meu aqui ele é muito decoreba né ah não para não é só decoreba eu falo decoreba o cara tem que seguir aquele script ali se não meu amigo é roda mas ele é maneiro ele é legal como a gente jogou no hard aí realmente você tem que saber o power up certo pro momento certo pro momento certo se você gastou o power up tipo tem um míssel que causa muito dano tem aquela arma de fogo tem momentos que ele é primordial então se você perde aquilo ali pode dar o game over voltar no continue porque não tem jeito mas é muito bom muito bom e ele e ele foi um dos primeiros jogos que assim que mostrou o poder do super nintendo né assim como ele o super castrovania 4 era algo assim pra vender o videogame super castrovania 4 é mais ou menos ah vini pega só a trilha sonora de super castrovania 4 não entendeu só pronto falou o Yuzo Cogiro da galera aqui é bota Yuzo Cogiro a trilha é boa a trilha é boa o cara bate pau fala assim é super nintendo rules eu esqueci que eu tô conversando com o Regis Tadeu aqui não a trilha é boa bota aí bota aí com letra b esse aqui quem jogou e comentar quem jogou eu vou fazer um pique de dois centavos porque o jogo é bom mas pouca gente jogou bom que precisar de vento do nosso o molequinho o molequinho cabeçudo manda que ele jogou é bom demais eu nunca joguei cara joga eu já já passei por ele já olhei assim ah um joguinho você jogou Congo Skaper que é derivado um garotinho da caverna né que é um primo do Joy Mac ali da mesma empresa é o Bonkis ele tem devia ser Data East Data East foi o foi o Congo Skaper né o Bonkis o Bonkis é bom demais o Bonkis deve ser da daquela empresa lá da da NEC NEC né a Hudson a Hudson né que é cara é muito bom eu joguei a versão de Game Boy depois de velho eu joguei a versão do PC Engine cara pensa num joguinho de plataforma assim que que é diferente é meio naquele estilo japonês de meio nonsense algumas coisas mas é muito bom cara muito bom recomendo deixa eu mandar outro aqui peraí você mandou letra C né ah cara eu não tô por ordem de coisa não porque senão a gente vai ficar toda vida mas na letra C um jogo que muita gente jogou na época o Capital América e os Vingadores cara muito bom esse jogo do Arcade é eu joguei no Mega ah tá versão de Mega rapaz esse jogo pra mim eu lembro que eu fui no fliperama eu vi ele a máquina lá com aquelas máquinas de tela de 29 polegadas né e ele é um jogo engraçado que ele te dá um aspecto de alta resolução ele parece que não tá em 320x240 ele tá na resolução mais alta e ele assim era da Data East né Data East fez o Arcade aí aí eu garoto inocente fui na locadora um jovem mancebo lá jovem mancebo chega lá aluga na locadora lá a fita de Nintendinho Capitã America and Avengers aí o nome da empresa Data East eu falei é esse eu vou levar pra casa agora eu vou me divertir chego lá é outro jogo nossa que jogo horrível cara sério tipo o chip era outro a placa do cartucho não o jogo era da Data East o jogo era da Data East só que ele não tem nada a ver com com o jogo do Arcade ele é um joguinho de aventura assim hoje em dia eu paro e jogo ele tranquilo eu acho ele um jogo legal ok mas na época a decepção de você ter aquilo no fliperama e chegar em casa e não ser aquilo aí foi enorme é que nem quando eu tava comentei um dia desse numa outra live é que nem quando eu fui ver Simpsons de Arcade aí eu cheguei na casa do amiguinho e o amiguinho tava com a fita do Simpsons versus Espaço Mutante eu achei que era o mesmo jogo gente aí a diferença tá muito grande e se eu não me engano esse jogo é de 92 esse esse Virtual Bart aí se eu não me engano é de 92 Espaço Mutantes? não acho que é o Virtual Bart ah ah eu detestava qualquer jogo de Simpsons videogame eu não gostava eu peguei acho que um trauma tão grande que eu larguei de mão tem um bom pro Playstation 2 mas nem no NES eu gostava cara na época é tipo assim o jogo é meio sem perna e cabeça geralmente é um conjunto de minigames a gameplay sim não tem constância não tem o Bart vs Space Mutants eu ainda joguei um pouquinho porque tipo a mídia meio que cara as revistas de videogame meio que forçavam você a jogar aquele jogo porque cara todo mundo falava bem naquele jogo todo mundo falava bem todo mundo falava bem e tinha umas mecânicas esquisitas cara você tinha que pintar um negócio de roxo você tinha que usar pegar uma moeda pra usar num num orelhão e cara sem saber inglês não dá sim tipo assim eu não sabia inglês e o jogo mandava você fazer as coisas então eu sei que você pegar uma revista com detonado o que que é zoado a gameplay daquele jogo ah sim é o que que acontece a decepção ela veio de tantas formas porque a Konami as empresas antigamente tinham suas licenças tipo a Capcom fez o Mickey a Sega fez o Mickey era uma mistureba danada cada um fazia por exemplo o Aladdin era um jogo da Disney que a Capcom fez e a Virgin fez pro Mega Drive não tinha um controle de tipo assim essa empresa só vai fazer jogo ter jogo pra tudo entendeu então na época a gente teve o Tartaruga Ninja do Arcade sim e aí você tinha em casa o Tartaruga Ninja do Arcade do Nintendinho não era igual mas era muita diversão era um jogo pô perfeito era bom tirando a fase da água aí a minha decepção foi o que você pega o Simpsons do Arcade que é a Konami você tá esperando o Simpsons também no Nintendinho aí a decepção foi grande e dava viu dava pra fazer aquele Birenap pelo menos o Mega Super Nintendo eu vi alguém na internet que fez um portezinho demo eu acho que ele foi feito em cima do Tartaruga Ninja sim você vê até quando dá pause é o mesmo barulho alguns jogos acho que a Konami a Konami bota o mesmo barulho pra todo aquele barulhinho da Konami Capitão de Tsubasa jogam gente muito bom você quer ver um jogo japonês que eu jogo de vez em quando com meu primo Yu Yu Hakusho do Super Nintendo aquele que aquele que é todo em comando ele é todo meio anime cara aquele jogo é muito legal ele é uma bagunça danada você não tem certeza que você tá fazendo você que bota pra cima enche a barra aperta o golpe que ele vai mandar ou o golpe é uma defesa um especial mas assim tudo japonês é a mesma mecânica do Capitão de Tsubasa porque você tem as linhas de comando eu tipo assim agora que a gente tá falando depois eu vou procurar ver se deve ter alguma hack inglês do Capitão de Tsubasa do Ness porque tipo eu jogava deve ter um cartucho um cartucho desse da Dainaku que vinha uma porrada de jogo tinha esse em japonês caramba e aí bora pra letra D vamos vamos sim a gente tá fazendo em ordem alfabética porque a gente tem uma pauta muito bonita pra essa live de hoje tudo muito bem ensaiado e eu vou de um jogo polêmico que muita gente não gostou mas que eu gosto muito que é o Darkwing Duck de que? Nintendinho? Nintendinho ele é Capcom? Capcom a Capcom fazia o Vini sempre fala nesse fala inglês Capcom e como é que você fala meu querido? eu falo Capcom mesmo como é que é o nome do motor gráfico de um jogo? é Engine mas agora eu aprendi que é Engine tá bom mas o a Capcom é igual tinha uma outra empresa caramba empresa não você falou naquele dia na live do Ninja Gaiden você falou Ninja Gaiden Ninja Gaiden mas você fala Ninja Gaiden porque em japonês não se fala Ninja Gaiden não sabe como é que fala em japonês? fala aí Ninja Gaiden ó Alex de vez em quando tem bom gosto e Alex é bom você tomar sua vitamina C que semana que vem nós estamos de rolê viu? deixe ele vocês estão planejando igual um rolê aí rolê retro rapaz essa gripe de Alex já tem umas três semanas é morreu caiu de cair esqueceu de cair mas o manda aí o Darkwing Duck ele é muito bom muito bom muito bom muito bom é um personagem muito legal pouco jogaram mas eu gosto muito é eu tinha até marcado aqui gente o Dragon Quest 3 esse eu nunca joguei muito bom muito bom é assim hoje em dia acho que não faz muito sentido jogar esses Dragon Quest mais antigos porque sei lá eu acho que Final Fantasy ousou experimentar mais coisas em especial no 6 mas é um bom jogo para 92 é um bom jogo rolê cancelado porque Alex rolê cancelado porque você não gosta do Castlevania 4 mano eu gosto desse Castlevania não estou falando que ele é ruim mas eu acho que ele é um super estimado demais ele é melhor que o o Drácula lá XX eu acho que você não jogou ele na época jogou? não joguei depois é então é isso uma coisa assim você vê o jogo naquela época você olhar e falar nossa cara tem um diferencialzinho aí é o mesmo Paxley para quem até acostumava jogar jogo de navinha do Nintendinho quando você olha o Axley do Super Nintendo você sente uma diferença agora bota a Slade do lado de alguém que já jogou Radiant Svirgan aí o cara fala é mais ou menos entendeu? o Erico ele está falando o desenho é legal o personagem é muito legal o Darkwing Duck mas o jogo pode jogar Erico jogão jogo bom jogo bom a nível de jogos Disney da Capcom na época dessa galera da família do Tio Patinhas aí eu curtia muito aquele tá falando do Darkwing Duck aí do desenho eu curtia um desenho chamado acho que era Super Pato não sei se você lembra Super Pato do Hockey era um pato que ele era meio robô não era? ele tinha uma ele tinha um pneu era uma roda no pé não era isso? ou não eu que enganava não pô Super Duck não é aquele que tinha o time de Hockey dos Ducks dos Patos e vou até botar no Google aqui agora ah então não é Super Pato não Super Pato ele parece com isso é que você está falando ele tem a a coisinha então não é Super Pato gente que herói era esse? era Pato robô? é porque naquela época a Disney estava pirada ela botava qualquer coisa Pato tudo era Pato Robo Pato será que era Robo Pato? Super Pato era do DuckTales? Robo Pato Robo Pato achei ele era uma espécie de um RoboCop só que Pato tem RoboCop em 92? o R do logo parece do passo a repasso oi? tem RoboCop eu vou até olhar aqui tem RoboCop em 92? cara acho que RoboCop devia ser de 91 o Verso Terminator é mais novo não é de 92 o que que acontecia vou pegar 92 existia muito jogo hoje em dia assim ah saiu um um jogo num sistema vai sair o outro daqui a alguns meses ou daqui a um ano para pra pensar na loucura que era os anos 90 onde Capitão Comando saia em 1990 no Flipper e só saia em 1993 pro Super Nintendo olha que loucura e Nilson seja bem-vindo e tá sem áudio cadê olha pra ele assim tá mudo tá mudo Nilson mudo mudo you are milter agora tá me ouvindo? tô me ouvindo agora essa voz de barítono linda tô ouvindo é porque o amigo meu chegou ali cara e ele falou que ia vir ele falou que ia vir hoje aí deu sete e-mail eu falei vou fazer a live ele não vai vir aí ele pegou e trouxe um negócio que ele falou que ia trazer pra mim aí tava conversando com ele ali até agora mas vocês estão falando do que aí? alô polícia federal é muita coisa esse negócio a gente tava falando agora dos de jogos a letra E que talvez seja um dos melhores jogos da história de todos os tempos é com o The Dolphin nossa vocês estão de zoeira né vocês estão de zoeira né você tá de zoeira né você tá de zoeira né o jogo é bom né cara não ô cara é com o The Dolphin cadê o Alex? Alex não voltou não? Alex saiu rapaz Alex disse que deu um com o meu negócio passou mal tá no banheiro agora mas ele tá comentando no chat é com o The Dolphin ele só ele ele assim não é bom não mas ele supera o caramba aquele jogo que eu comentei um dia desse quando é isso cara você não bicho você não sabe a raiva que eu tenho desse jogo por causa por causa de uma coisa cara vou falar porque na época bom na época o videogame era meu né o videogame era meu e eu e na nossa casa tinha eu e meu irmão meu irmão jogava aí a gente jogava com ele aí meu irmão me apareceu com esse cartucho aí ele não né eu quero jogar tal eu quero jogar falei o jogo é bom? não não ele falou que é bom falei não beleza aí começamos a jogar falei pô jogo de um golfinho e ele jogava e ele não entendia nada e eu que eu que entendi um pouco mais de inglês ele ficava me pedindo pra me ler as coisas falei caraca o jogo até tem assim graficamente ele é bonito sim mas ele é um jogo muito chato velho nossa cara eu achava engraçado na locadora a galera que defendia o Mega Drive chegava e falava assim pelo amor de Deus Alex sai com esse troço pra lá Alex gente recebidinho recebidinho da noite ganhou o cartucho do Echo mano não dá Alex era ruim cara e pior não tem quando você não gosta do jogo e seu irmão ama não tem jeito cara você ficar assistindo ele jogar agora foi o jogo que me incentivou a aprender inglês porque ele é um jogo sem perna e cabeça se você não lê as mensagens confusas dos seus amiguinhos do oceano você não sabe o que fazer você não tem ideia e aí conforme eu fui jogando aquilo ali o cara tava drogado quando fez aquele jogo porque de repente você tá dentro de uma nave alienígena enfrentando alienígenas que querem dominar o mundo é uma viagem eu quero falar alguma história desse cara desse cara que criou o Elko The Dove não ele é um cara meio local mesmo ele gosta de fazer uns jogos meio alá artístico assim imagina hoje em dia hoje em dia você consegue fazer um jogo artístico de boa você pega um Journey você pega vários jogos bem artístico mesmo e naquela época era complicado naquela época a galera viajava aqui tem que contar muito texto pra ser algo bom eu sei que vocês já estão já estão bem lá na frente por causa que eu perdi o fio da meada mas olha só cara um jogo que eu acho supremo na hora que eu eu não dava nada por causa da capa porque a capa a capa americana vamos dizer que é bem é bem zoada é zoada sempre foi as capas americanas sempre foi zoada cara é o jogo o Alisa a dragão do mega que jogo que jogo difícil até hoje não passei da quinta fase puta merda que jogo até hoje eu falo bem assim cara eu quero zerar esse jogo pra fazer uma análise não consigo não consigo é difícil demais mano você tá vendo você falando em capa bosta que de jogo 92 tem outro jogo que é muito bom mas a capa não tem nada a ver com o jogo vou pular pra letra P pra puxar o assunto Falanx do Super Nintendo aquele que tem a capa um cara tocando um banjo tá ligado não eu lembro até hoje isso cara eu falava assim cara quem foi o doido que botou essa capa aqui e eu perguntava o dono da locadora isso aqui é jogo do cara tocando violão alguma coisa aí o dono da locadora ria cara aí ele não é um joguinho de navizinha e tal eu falei jogo de navinha com essa capa e o jogo é bom e cara e o jogo é bom o jogo é bom excelente e é um jogo pouco falado e um jogo muito bom é difícil ele é conhecido pela capa ruim ao invés do jogo ser muito bom sim e ele tem maior cara de jogo ocidental ou ele é jogo aí o cara aí o Sérgio me fala isso aqui ele quer brigar comigo mano ele quer brigar comigo ele sabe que ele vai o Sérgio existem pessoas que gostam de blushing é existe alguém gosta de blushing fazer uma enquete aqui com oito pessoas na live eu garanto que ninguém gosta de blushing eu lembre 50 centavos quem gosta de blushing e aí levanta a mão o Marcelo o Marcelo falou que terminou o eco do do Playstation 2 ele acha bem fraquinho será que a versão a versão do Play 2 é a versão capada do do Dreamcast que eu já vi é a versão capadinha é bom mano a versão do Dreamcast é boa vou falar uma coisa eu ia comentar aqui na época da locadora quando aquela galerinha seguista defendia o Mega Drive lá eles falavam assim é que o The Dolphin ele tem é uma melhor representação do oceano olha o gráfico desse jogo eles elogiavam muito o gráfico do jogo o eco do Dolphin foi muito lindo aí o Donkey Kong mandou um abraço assim você está comparando outra coisa tem nada a ver uma coisa com a outra tchau falou assim turn down for what você mostrou aquela fazinha do Donkey Kong Donkey Kong agora você já jogou sim você já jogou falando dos gráficos eu acho que o eco do Dolphin que eu lembro na época que as revistas enfatizavam muito que a SEGA se enfatizou foi o som do golfinho que foi sintetizado das águas profundas do oceano pacífico o que é muita desculpinha cara ô Alex cadê Alex aqui perguntando qual o nome do jogo o vídeo acabou de falar pô é o Phalanx é com PH é o Alex PH presta atenção na live Alex pelo amor de Deus a gente tá falando aqui do jogo tá viajando aí caralho vocês na letra E falando de eco do Dolphin esqueceram de F1G sabe mesmo que vocês vão esquecer de F1G pô F1G jogão que jogo massa e é o jogo cara eu lembro até hoje que quando eu fui jogar o F1G eu mais rio que conseguia jogar porque o jogo é muito louco a vaca a vaca o final daquele jogo eu zerei pô eu zerei o jogo a vaca não sei o que virou a vaca da vaca eu tô aqui com aquela cara de paisagem que eu nunca joguei esse jogo mano eu não curti eu não curti o final do 2 o que que é aquilo eu achei que eu ia cara a Interplay tem Bulgerman que é um jogo muito engraçado mas cara nada chega perto daqueles finais desses dois jogos F1G 1 e 2 a princesa que vira a vaca e depois a princesa velho é muito bom o Simão o Simão falou Sonic CD quando tu tá no Special Stage o jogo fica 5 FPS eu acho que é seu computador cara porque o Special Stage não fica tão lento assim não você tá jogando o Special Stage do Sega CD não fica não ele é aquele não fica ele não é efeito especial sim mas lento não fica não eu acho que é eu acho que é o computador dele que a emulação dele deve ser ruim se eu não me engano o Special Stage do Sonic CD é o mesmo desse Sonic que foi feito agora há pouco Sonic Sonic o Simão o Saturno rodou bem no meu o Doom do Saturno só é ruim porque foi feito por uma pessoa cara foi feito por uma pessoa e os caras ficaram pressionando ainda a pessoa pra fazer logo não tem como né cara não tem como Marcelo Jesus aí é um cara consciente um cara que eu considero pretendo jogar os games Echo the Dope do Mega Drive eu considero esse cara demais é isso aí é gosto isso é gosto refurrado meu parceiro é o mesmo cara que gosta o Vinícius o Vinícius é o mesmo cara que gosta de James Pond mas é bom nossa qual é a pegada desse James Pond aí fala aí Vino cara não tem não tem Mario Bros ele pega a mecânica de Mario Bros e eleva num nível estratosférico meu parceiro acredita você acredita nisso aí você acredita nisso aí ele é que bicho ele é um golfinho ele é um peixe é um peixe é um peixe ele é um peixe que relete a rocadilha com James Bond e o Robocop James Bond e o Robocop isso vale a pena vale a pena conferir pelo nível de narcóticos tem um jogo tem um jogo também que vocês já falaram dele é o Bart vs Space Mutants estamos aqui agora falamos mal falamos mal na época eu achava esse jogo isso vamos falar agora na época eu achava esse jogo massa aí quando eu cresci eu falei cara vou ver seu jogo cara quando eu fui jogar eu falei como é que eu gostava disso que jogo ruim você achava massa porque o que o Vini falou revistas deviam falar bem do jogo e você foi pelas revistas as revistas faziam lavagem cerebral com esse jogo era capa de revista era pôster era detonar mano as notas eram altíssimas mano aquela fase que tinha que pular o demônio ficava correndo atrás dele você tinha que pular assim ó meu Deus do céu mano aquele Bart parecia que tava pisando em gelo de tanto que escorregava nossa horrível ô Nilson você já falaram de Tic Tic Boy? não não Tic Tic Boy não sabe nunca jogou não? acho que eu joguei ele em live você pediu pra botar ele de Mega Drive é de uns bonequinhos garotinho né não garotinho esse jogo bonequinho cabeçudo é esse jogo aqui o Tic Tic Boy cara ele mostra é que a galera ficava ah o Mega Drive tem poucas cores o Sérgio da vida né aí pô Faber Castel purinho 64 cores ó aí ele esse jogo ele pega mano esse jogo é mais colorido que um Mario World mais colorido que qualquer jogo aí do dos Pan Nintendo cara ah mas você pega Mario World ele bota assim ó bluf ele bota assim bluf te espanca quando a sua na tela mano puta merda e ele se você pega a versão de arcade e pega a versão de Mega não tem diferença nenhuma quase cara não tem diferença nenhuma ó vou comentar um jogo aqui um jogo que vendeu vou pular vou pular a letra aqui um jogo que vendeu videogame que falou assim eu preciso comprar esse videogame pra jogar esse jogo qual? Street Fighter 2 The World Warrior Super Nintendo jogo bom jogo bom aquilo ali meu amigo ali parou foi 92? Super Nintendo sim foi 92 Super Nintendo foi 92 no arcade é 91 e esse e nós temos que comentar aqui o Sérgio e esse foi o divisor de águas que o Super Nintendo deu aquela disparada no Mega né cara sim ele Street Fighter 2 era console seller era jogo pra vender videogame eu lembro até hoje pô tinha Mega Drive os caras e se é Mega Drive não tem Street Fighter os caras me zoando pô era nível de você chegar na locadora e ter sete TVs e as sete TVs estavam jogando Street Fighter 2 e a minha jogando é com o The Dolphin imagina imagina assim todas as trevas no Street Fighter a primeira vez que tu olha lá aquela fita japonesa né aquele Ryu aquele Ryu cara joguia japonesa joguia japonesa só o rosto dele aquele logo Street Fighter 2 lindo ali no cartucho aí quando você chega no aí quando você chega no Balrog tá Vega eu opa naquela época pra mim como assim o que eu lembro mas na época pra gente isso era novidade eu lembro desse susto e a gente falava e esse caraca porque o nome tá trocado é depois que você entende que era região japonês mas pra nós aqui nunca chegou no fliperama uma máquina com uma placa japonesa lá com trocados nomes nunca era sempre Bizon era o Bizon Vega o Vega como a minha infância foi em São Paulo como a minha infância foi em São Paulo eu não tinha muito acesso a fliperama pra jogar arcade então eu joguei eu tive acesso a um Street Fighter 2 da vizinha minha que ela tinha o cartucho japonês então assim o meu choque com os nomes foi quando eu assisti o anime que ali que eu vi que tava tudo trocado nossa eu lembro de ter visto Street Fighter 2 no fliperama e foi assim você ter aquele jogo na sua casa nossa era algo mágico era uma versão muito boa era uma parada era uma parada massa mesmo porque na época cara a gente não fazia tanta comparação igual hoje e a gente olhava e falava caramba o Street Fighter tem casa e na época jogava todo mundo jogava fliperama tô falando da gente mais velho né da nossa 35 pra 40 anos todo mundo jogava fliperama a minha idade né Wilson não denuncia a minha idade né Wilson agora vou te falar ele é técnico ele é muito técnico jogar de Zanguife jogar de Gaio tipo cara você jogar isso em 92 dentro de casa cara era impensável mano pra mim a única coisa ruim que tem no World War depois que você joga que a versão por exemplo igual nós acabamos de falar aqui que a versão do Super Nintendo que a primeira versão né da versão do fliper saiu em 92 pro Super Nintendo né e no mesmo ano saiu a Champion Edition na época que eu via a Champion Edition no flip cara eu endoidei porque você viu as diferenças né que não tinha mais aquelas apelação do jogar o mesmo personagem um contra o outro né Wilson é rapaz não a Champion Edition quando o cara quando saiu a Champion Edition ninguém queria jogar mais a World War não cara ninguém queria jogar mais a Champion Edition ela foi um evento eu lembro que quando o cara botou no fliperama ela muito foda mano o Neilson o cara teve sem brincadeira não tô brincando não ele teve que limitar o número de pessoas pra entrar no fliperama que é muita gente né cara muita gente muita gente era assim uma cabeça de 15 garotos em volta de uma máquina e mais uma fila querendo entrar no fliperama que o cara o cara botou uma cordinha e falou ó só entra tipo assim o cara que jogou acabou fora entra outro e aí vai um daqueles daquela panelinha e vai jogar agora não cabia gente no fliperama cara cara pra mim maravilhoso meu primeiro jogo de luta e cara pra mim muito bom muito bom é assim ele consegue ser melhor vai ter gente que vai me bater aqui ele consegue ser melhor que o port do Street Fighter 02 do Super Nintendo pra mim o que você tá falando o World War do Super Nintendo sim sim o alfabeto o alfabeto ele foi impressionante porque ele é fiel ao arcade né cara sim cara tudo em tudo né cara sim até aquela voadora maldita do Vega que tira tudo puta que pariu mano que detalhe pior é que o Rory não consegue tirar aquilo nada tira nada tira nada o jogo tem um mérito qualquer meme de internet e musiquinha ninguém usa a música do Guile no da versão arcade só usa do Super Nintendo né que é aquela música bem é a música do Guile cara é sempre a do Super Nintendo que eles usam ou 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 vocês estão aí impressionados com Street Fighter mas vocês esqueceram de outro clássico absoluto do Super Nintendo que saiu em 92 que é o F-Zero ah não aí não já vendei já vendei vou te falar uma coisa que eu falei na época num podcast que eu participava que F-Zero pra mim é um jogo que não fede nem cheira é aquele jogo que você olha hoje e fala é que é jogo cara é bom é bom é porque assim pra quem gosta eu tenho uma explicação por essa insatisfação do Neilson é porque quando o Neilson deve ter visto o F-Zero não, presta atenção quando você viu o F-Zero com certeza você já tinha jogado Top Gear ah claro né mano então então foi isso basicamente vocês acham Top Gear melhor que o F-Zero ah você tá de sacanagem para para o Vini o Vini o Vini o Vini o F-Zero ele é impressionante pela mecânica dele do do Mode 7 pela velocidade ele é um jogo que te dá a impressão que o jogo tá 60 frames ele tá mega suave aquela correria toda ele não te dá a impressão ele não te dá a impressão ele te entrega isso então e se o Neilson tivesse visto ele assim que o que o jogo foi lançado acho que ele se impressionaria sim é porque ele já viu outras coisas depois aí depois que ele foi ver o F-Zero F-Zero ele é um jogo que você tem que investir um tempo nele porque assim ele é um jogo de detalhes é um jogo muito técnico não olha só eu nem falei que o jogo era ruim eu falei para mim eu não acho tipo assim os caras botam esse jogo num pedestal que ele não tá eu falei que nem o jogo é ruim eu joguei ele na época é um jogo legalzinho mas tem gente que superestima ele de um jeito que eu falo caramba esse jogo não é tudo isso não gente não ele não é 10 barra 10 ele é 9.9 barra 10 gente um clássico do Super Nintendo também é de 92 aí ó Marcelo tá comigo aí aí ó Marcelo tá com nós aí ó o Sérgio aí ó Marcelo aí não assim eu acho que comparar os dois não tem nada a ver sim é o proposta diferente a proposta dele é diferente embora ele seja um jogo de corrida a mecânica dele é totalmente diferente ali de um pro outro entendeu Top Gear você pode comparar com deixa eu ver aqui Lamborghini do Super Nintendo ah não Lamborghini é ruim demais mano a música dele era maravilhosa adorava aquela música para com isso para com isso ruim não é não é melhor ruim não é não é melhor mas o jogo que divertia o sistema de você ter um rival é bacana cara é pra mim que do do Super Mario com o GP que a gente tem um esquema de ter os rivais para poder entrar nas equipes de Fórmula 1 eu achei ele muito legal o Lamborghini porque é mais simples o Super Mario com o GP é muito complicado quer ver um jogo que saiu em 92 que até hoje eu não zerei e é um dos jogos mais difíceis de zerar até hoje qual? manda Chacan de Mega Drive meu Deus do céu mano pra que que eu fui jogar aquilo cara ô Neilson bora fazer uma live bora fazer uma live de água meu irmão eu também nunca zerei eu joguei muito meu irmão ei meu irmão os caras acham que Dark Souls é difícil é o Dark Souls Mega Drive mas aquilo ali deve ser deve ser difícil de ruim não é difícil de ser difícil jogabilidade boa mecânica de skill excelente é porque o jogo é difícil cara o jogo é satânico de difícil cara eu aloguei esse jogo um mês eu alugava tipo assim sexta-feira pra ficar sexta sábado e domingo e entregar segunda eu aloguei um mês todo eu não dei conta de zerar hoje em dia você tem tempo livre só pra baixar o jogo tempo livre a gente é adulto meu querido nós chegamos acho que na penúltima fase morremos volta tudo do começo e o legal Sérgio que é um jogo que você escolhe a parte que você quer seguir então assim é uma rapidinho 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 eu vou ter que eu vou ter que dar uma saída eu devo ficar fora acho que uns 10 minutinhos vai lá eu só vou buscar tem que buscar minha esposa na igreja vai lá vai lá vou deixar até a câmera ligada aqui valeu a gente falou com aquele cachorro quente lá aquele cachorro quente meu enquanto eu estava falando aqui o Vini o jogo igual ele falou que o o igual que o Marcelo está falando que ele terminou no emulador por exemplo os caras que jogaram igual eu e vocês jogamos na época com o emulador cadê o save stage você dando save stage é qualquer um zero agora joga na moral joga na moral agora outra coisa que eu demorei um tempo para descobrir misturar aquela explosão lá demorei um tempão para descobrir nossa senhora falta eu acho que um reboot dele ou até um remake hoje cara ia casar certinho com esses jogos indies aí que estão fazendo sucesso porque assim os jogos indies 2D tem aquele salt que são jogos que são nessa pegada Souls o próprio Hollow Knight por exemplo não tem jogo tão difícil hoje porque os caras são muito chorão os caras choram demais os caras os caras acham Dark Souls difícil e nem é tão difícil assim nem é mano eu falo eu falo eu falo isso porque eu não gosto eu não gosto do tipo de jogo do Dark Souls que é jogo de RPG não é minha linha mas eu já joguei para me ver se era tão difícil que os caras estavam falando e não é é jogo de padrão ele é um jogo você tem que ter paciência se você é igual um retardado você morre toda hora mesmo não adianta não adianta chacan é bem isso paciência padrão você escolheu as fases corretamente o chacan às vezes é sacanagem porque cara tem umas fases de plataforma que se você não pular imediatamente nos dois pulos e errar você cai e já era é uma mudança ele é o Shadow of the Beast que deu certo pô Shadow of the Beast a gente tá falando dos Dark Souls a gente tá falando dos Dark Souls da época 16-bits sabe que jogo é de 92 que saiu em 92 Kid Camille pô outro jogo satânico de difícil também né mano zerou esse esse eu zerei na época eu era eu era eu era louco você zerou pelo swap Warp Zone cara eu abri todas as fases na época tipo 93 94 eu era louco aficionado pra esse jogo eu amava esse jogo eu jogava isso todos os dias cara aquele jogo pela Warp cara pelas Warp Zone eu consegui chegar quase no final eu assisti o cara fazendo speedrun sem save state fui jogando eu quase consegui fazer igual o cara só que chegou numa fase que eu me sei lá eu me embolei eu fiz alguma coisa errada cara aí eu perdi as vidas tudo perdi as vidas tudo e quando perde tá ligado não tem password tem nada você tem que pegar você tem que pegar as moedas pra ganhar continue eu acho que a dificuldade pra mim do Kid Camille as fases é até um pouquinho difícil mas não é aquela coisa de outro mundo a dificuldade do Kid Camille é o seguinte não tem save não tem password é isso que é a dificuldade dele e é um jogo que é longo é ele é muito grande ele tem cento e pouca 130 fases então pra você não mas numa gameplay você não faz mais que 50 fases numa gameplay porque assim são 100 fases ao todo mas é muito longo cara você gasta tem umas 3 horas fácil pra terminar e assim umas 3 horas sem morrer porque você tá voltando com isso o Marcelo falou que meu irmão não conseguiu jogar Shakan nem no emulador ele não gostou é tem gente que não curte mesmo não não é uma vibe diferente de jogo pra época já era diferente inclusive até os gráficos dele é meio dark é a parada mais pesada um negócio mais escuro uma parada mais cinza quem arriscava muito nisso era o próprio Mega Drive Mega Drive tinha esses jogos mas o Super Nintendo não tinha jogo assim não tinha era family friend eu tô falando aqui os jogos do começo porque eu acho que não sei se vocês falaram mas por exemplo outro jogo do Mega porque nessa época eu joguei muito Mega Drive porque eu tinha Mega Drive eu jogava Super Nintendo na locadora é igual um outro jogo que eu acho massa dessa época do Mega a versão do Super Nintendo é um cocôzão saiu depois que é o Capitão América vs Avengers que tinha no Flipper um baita jogo a gente falou desse jogo e falou bem no Mega Drive eu lembro que eu joguei a versão do Super Nintendo eu falei que mudança que fizeram com esse jogo até as músicas é ruim do Super Nintendo nossa pior cara o do Mega Drive foi o o cara do Mega é igualzinho foi o Comic Zone de 92 que cara parecia que você estava dando HQ era muito bem desenhado os gráficos os bonecos o Avenger do Mega é igualzinho do arcade cara é igual muito igual cara aí você vê do Super Nintendo como que os caras dão uma cagada daquela cara eu não entendi nada mano foi a mesma empresa que fez fez também não foi a mesma empresa não você vê que saiu depois cara a versão do Super Nintendo saiu depois se bobear foi a LJPN a versão do Super Nintendo saiu em 93 pra você ter o caso cara saiu em 93 nossa e assim seguindo o K que eu tinha anotado aqui outro jogo que saiu em 92 que é muito bom não sei se você jogou na época se você tinha acesso a Game Boy na época o Kirby Dreams Land foi lançado o Kirby o Kirby eu só joguei o de Super Nintendo mesmo cara que jogo de plataforma bom que jogo bom não é um jogo difícil mas é um jogo que assim ele tem uma versatilidade tão grande que ele diverte bastante mesmo o cara que gosta de pegar aquele jogo mais ele tem um dinamismo legal você vai falar sozinho porque eu nunca joguei jogo bom jogo bom assim ele tem eu não acho ele inovador porque o Kid Camillion tem essa premissa de você ter várias habilidades no Kid Camillion você usa as máscaras e aí você tem muitas habilidades no Kirby você tinha a premissa de atover seu inimigo e usar a skill dele foi no Nintendinho cara que eu fui seco cara que eu gostava do Super Contra e do Contra né aí o cara pô tem um Contra novo aqui do Nintendinho pá nessa época aí mano o cara me chamou pra jogar na época não dá em aviso da casa dele aí peguei a fita era original mesmo do Nez né aquela grande aí tá escrito Contra Force eu falei pô será nunca joguei esse jogo não cara quando nós começamos a jogar eu falei cara isso não é Contra não cara está muito ruim o boneco lentão mano atirava assim os negócios é muito estranho aquele Contra não é da Konami não? o Contra Force não é da Konami é deixa eu ver aqui o Contra Force cara ele 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 era um spin-off ele ele tipo assim ele era um jogo que era pra ter saído do no Japão que foram cancelados com o nome de outro jogo eles pegaram esse jogo colocaram o nome de Contra por isso que não tem nada a ver o jogo o Alex aqui é nosso José Nézis ele tá falando que é ruim mesmo pô bota ruim nisso o Alex nossa senhora mano cara eu lembro que eu fui seco falei pô se pôr igual o Super Contra tá vai ser um jogão e não era cara era um jogo tipo horrível cara pô ele tem scrolling não tem aquela parada que quando você vai andando a tela vai seguindo aquelas paradas de jogo do começo do Néz de 83 84 tinha aqueles negócios assim a tela varrendo junto cara horrível ou seja zero parallax horrível horrível um jogo que foi lançado em 92 que é uma franquia que foi grande em especial nos shopping centers aí da vida letal em forces pô joguei muito letal em forces foi no Super Nintendo hein cara porra joguei no Super Nintendo com aquele 3 oitão azul lembra sim sim azulzão jogo bom ficava ali ficava ali só assim ó tu 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 tão maluco velho outro jogo também icônico de 92 que pouco tiveram acesso eu tive a sorte de ter acesso Mario Pente ô Mario Pente ô Nelson 92 que computador que a gente tinha em 92 só o Sérgio que era o Sérgio o menino rico da galera o dono da bola do futebol que quando ele ficava irritado ele levava a bola embora o Mario Pente pra você fazer animaçãozinha e tudo mais pô era legal na época envelheceu muito mal mas pô na época era bacana pô outro jogo que pô me amarrava de jogar cara Ayrton Senna Super Mônico GP2 cara meu mano que jogo mano puta nossa mano você achava ruim ou bom excelente bom pô bom bom o modo carreira o modo carreira dele cara tipo eu jogo o Fórmula 1 até hoje o modo carreira do Fórmula 1 hoje é praticamente uma cópia do que foi aquilo ali e era muito da hora que você tinha os rivais aí você tipo cara é muito bom o cara era tão foda que até o jogo do cara era supremo mano tinha um defeito horrível no Super Mônico GP1 que quando você passava em cima da Zebra você perdia velocidade e aí a SEGA pediu consultoria pro Ayrton Senna pra fazer o jogo as mecânicas do jogo a primeira coisa que ele viu e falou gente peraí como assim eu passo em cima da Zebra e perco velocidade não a Zebra é um recurso que no automobilismo existe pra você aproveitar o máximo da pista só pra perder velocidade e o melhor cara a melhor escolha que eles fizeram Vini foi a questão da câmera aquela câmera meio que do cockpit do carro mano perfeito não não tem o que falar desse jogo é muito bom maravilhoso pena que na época eu era muito ruim mas depois de velho sei lá eu tinha uns 20 anos na época de retro mesmo eu consegui pilotar uma Madonna lembra que era a McLaren que chamava Madonna decepção pra mim de 92 é esse Double Dragon 3 do Mega cara cara que jogo ruim mano nossa senhora ruim nossa senhora o do Nintendinho assim bom que eu nem sei que época quando saiu se saiu 92 também de Nintendinho deixa eu ver acho que não acho que não o Mega Drive que foi de 92 cara muito ruim que jogo ruim mano Double Dragon saiu pro Game Boy também mas a versão de Game Boy eu não conheço ruim 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 e a Capon que lançou dois Mega Man no ano só e dois Mega Man excelentes 4 e 5 é os Mega Man os Mega Man clássicos não sei porque eu nunca fui muito fã não cara você teve acesso ao Mega Man clássico quando? antes ou depois do X? eu comecei a jogar a primeira vez que eu joguei Mega Man clássico foi o Mega Man 7 que foi Super Nintendo aí eu aí quando eu vi os antigos eu não eu jogava na época do Dina Vision meu parceiro na casa dos outros cara que jogo bom até hoje eu sou muito fã o Cyber Volt e aí cara tudo bem seja bem vindo aí cara é outro jogo muito bom do Mega cara não sei se você chegou a jogar um joguinho de nave que é Soul Disse cara poxa que até tem não sei que a CD né tá ligado né sim tem saiu a versão do CD muito bom cara eu zera esse jogo os tempos atrás aí eu já zera esse jogo meu Everdrive cara o jogo bom demais cara nossa que jogão cara o Mega Man do ataque Mega Man tô viajando Metroid 2 de 92 também viu para para é bom isso é bom para é bom não vai falar que é ruim não porque é bom você jogou você jogou não joguei não horrível pelo amor de Deus para cara para o Alex o Alex você aí que é um cara um cara aqui consciente nesse chat o que você acha Metroid 2 fala pra gente aí Metroid 3 é broxante mano broxante demais esse jogo cara aqui vamos falar de coisa boa sabe uma continuação do jogo que só tinha para arcade que saiu exclusivamente para Mega Drive qual Splater House 2 de 92 cara bom mano que jogo difícil demorei uma cara para zerar esse jogo cara gore total para a época tipo que a gente podia ter demais gore por 16 bits na época quando eu era moleque eu chamava de jogo do Jason falava jogo do Jason todo mundo falava isso cara todo mundo chegaram na locadora cadê o jogo do Jason jogo do Jason 2 quem falava que era Splater House é mentiroso ninguém falava Splater House primeiro que a gente não sabia nem a pronúncia disso aí né aí ó o Alex falou ó lá Metroid só conheci de Super Nintendo aí Alex como é que faz para quicar a pessoa do chat mas o Splater House era muito bom era meu orgulho era meu orgulho chegar na escola que assim eu era o cara que levava Super Game para a escola e tinha a galera dos Dynavision quem não levava ninguém tinha Nintendo o povo era negócio de Dynavision da guitarra é ninguém tinha 92 quase ninguém tinha Super Nintendo eu já estava no Mega Drive já estava no 16 bits os trouxas lá jogando Dynavision lá e eu levava minha Super Game e mostrava aquela ignolência do Splater House falei e aí cadê o seu aí cadê cadê o bom aí cadê o jogo bruto aí Marcelo no caso a gente está falando dos jogos que vai fazer 30 anos de 92 mas o Altered Beast para mim é um bom jogo tem muita gente que fala que o jogo é ruim mas é claro nossa não é isso mas ele é um bom jogo sim foi um dos primeiros jogos que me cativaram na minha história e Altered Beast ele é um beat'n'up bem simples é um beat'n'up bem simples premissa legal bem arcade e se eu te falar que eu era eu gostava mais da versão do Master System do que a do Mega Drive você está de zoeira é porque eu joguei muita do Master System cara joguei muito cara a versão do Master parece que está nossa 10 FPS tá ligado muito lento cara é um negócio que nossa não hoje eu não consigo jogar mas naquela época para mim não tinha diferença não eu achava até melhor naquela época a gente usava muita imagem mas falando do Splinter House igual nós estávamos falando agora rapaz meu irmão zerou primeiro que eu eu não conseguia zerar eu achava eu conseguia passar as fases e morria aí meu irmão que era um pouco melhor que eu em jogos de plataforma o moleque foi lá e zerou o Ville zerando aí fui lá e consegui zerar também mas foi no sufoco ele zerou mais tranquilo mas eu fui no sufoco cara Raiz Fonogrey um jogo famoso muito famoso nas revistas porque ninguém tinha acesso porque a gente não era rico Night Trap 92 quem jogou Night Trap 92 era sótico a galera que tinha o poder aquisitivo do Sérgio na moral eu odeio jogos de FMV odeio odeio mas o Night Trap ele eu não gosto também não mas tipo assim ele tem um ponto positivo que ele é mais dinâmico ele não é uma história do começo meio e fim que tudo tem que apertar o botão certo quer ver os jogos FMV de hoje aquele tal de Heavy Rain Beyond the Souls é igualzinho cara é igualzinho você só aperta o botão você só aperta o botão fica vendo assistindo o jogo pelo amor de Deus e a história não é nem essas coisas tá não não mas você é um filme é um filme interativo o jogo OutRunners OutRunners que é o OutRun pra jogar em 2 mas vamos falar do melhor jogo de 92 de um dos melhores aquele que começa com a letra N não com S qual deles Sonic 2 caramba porra jogo que ganhou o jogo do ano de 92 caraca Sonic 2 é meu Mega Drive eu recebi ele em dezembro de 92 que veio importado cara eu estava tipo assim todas as revistas só falavam de Sonic 2 Sonic 2 Sonic 2 e aí tipo eu já estava tipo eu vou pegar o videogame hoje a noite amanhã cedo mãe a gente vai pra locadora e vamos alugar Sonic 2 era uma terça-feira um bagulho assim no meio da semana mano meu Sega Genesis veio com o Sonic 2 eu não sabia onde esconder meu sorriso de tanta alegria cara eu lembro olha só eu lembro de uma coisa que o Sérgio não está aqui rapaz eu lembro de um negócio seguinte que quando os nintendistas jogavam Sonic 2 eles ficavam boquiabertos eles não sabiam nem o que falavam porque não tinha jogo nenhum com aquele nível do Super Nintendo cara e eu digo mais o próprio Sonic 1 ele já ele já fazia esse papel de ser tipo soberano até aquele momento em relação as outras plataformas mano e você sabe eu já vi muita gente falar mal de Sonic 1 fala que jogo é ruim não é não é cara mas pra você barrar um jogo como o Sonic o primeiro Sonic que era incônico música um jogo um jogo personagem muito bom cara pra você fazer um jogo melhor você tem que ser muito criativo cara muito criativo mano Hello People Hello People o assunto agora é ele o incrível o inoxidável Sonic 2 é Sonic 2 o melhor Sonic do que os 6 bits cara eu lembro que quando meu irmão começou a jogar Sonic 2 o moleque ficou com o olho desse pensa no moleque com o olho desse tamanho no jogo o moleque ficou assim só queria jogar Sonic 2 não deixava eu jogar mais nada no Mega Drive nada nada eu queria jogar eu gostava do jogo mas eu queria jogar outras coisas também tá ligado a gente jogava muitas coisas mano o moleque só cara Sonic 2 eu acho que meu Mega Drive não viu nada em dois meses que não fosse o jogo mas o meu irmão enquanto ele não conseguiu fazer pegar todas as esmeraldas o moleque não sossegou velho e zerar com Super Sonic cara e o The Bug Mode e o The Bug Mode sim que eu na época eu consegui fazer o Sonic Verde tá ligado o povo escolheu um nome pra ele na internet que tu fica gerando uns objetos pra fazer bug o jogo tipo um bug é um bug cara é um águia isso é aquele eu joguei infinito ou seja nós tava falando aqui que o Sonic 2 é aquele jogo que dá aquela inveja aquela inveja boa no Nintendista o cara olhava e falar o Sonic 2 é aquela coisa mesmo realmente que você se você tinha o Super Nintendo você queria não importava se era Mega Drive você queria jogar Sonic 2 eu lembro até hoje o amigo meu me empresta seu Mega te empresta seu Super Nintendo quer jogar Sonic 2 eu ria eu falei ué Mega Drive não tem Street Fighter pra que você quer isso ficar zoando mas em compensação a galera do Super Nintendo foi ter depois o Sonic 4 Speed Gonzales ele é maravilhoso o Sonic 4 inclusive a versão de Master também saiu em 92 também que é melhor que o Sonic 4 oficial da Sega ô Sérgio Sérgio Terminator 2 é melhor que o Sonic 4 aquele Sonic 4 mano aquele Sonic 4 de 0 a 10 se você der 0.2 pra ele é muito que jogo ruim é muito quebrado e eles tiveram a ideia de fazer o jogo em capítulo é muito quebrado o jogo esquece desse jogo mas você sabe porque fizeram isso porque eles queriam vender o jogo qual era o console que estava pipocando em venda na época Nintendo Wii o Nintendo Wii Shop na época não era nem Shop os aplicativos da Nintendo que vendiam online não podiam passar de 45 MB então a Sega optou fazer episódico pra poder ter o jogo na plataforma que mais vendia na época que era o Nintendo Wii e era um jogo de apego pra quem jogava Nintendo Wii deu muito errado que nem o episódio 2 saiu por isso só saiu o episódio 1 vocês falaram de Contra 3 Alien Wars galera se eu pegar uma água ali já volto se eu pegar uma água ali já volto eu lembro que o Contra 3 deixa eu falar rapidinho aqui eu lembro que o Contra 3 na locadora todo mundo tentava zerar e ninguém conseguia porque era a versão americana né que a versão americana não tem você tá ligado não tem macete não tem nada só consegue colocar mais vida e mais continue aí eu lembro que a fita eu acho que queimou ou o dono vendeu a fita o cartucho sim aí ele pegou a versão ele pegou a versão japonesa aí a gente descobriu que a versão japonesa tinha uma macete de 30 vidas aí que eu consegui zerar mas é o Contra era complicado eu tava conversando até com com o Vini ele ele é um jogo que você é meio decoreba sim mas no rádio o bicho pega meu irmão no rádio o bicho pega porque não tem decoreba os monstros vêm assim ó ele fecha você eles vêm fechando você ah mas pro cara que tá acostumado meu amigo deixa eu só comentar uma coisa vocês estavam falando do Sonic 2 do Mega Drive Mega Drive o do Master System também era bom é muito bom cara na verdade a versão do Master é muito boa mas não supera do Mega né não tem como né não tem nem como comparar um com o outro na época nós comparávamos eu comparava entendeu mas se você for ver ele é um outro jogo é uma outra pegada eu achava o máximo eu olhava aquela capa do Master System o Sonic como é o nome daquela coisa é um para parapente não é uma Asa Delta Asa Delta gente era Sonic era Atitude e não tinha aquilo no Mega ele não pegava no Asa Delta oi? e não tinha aquilo no Mega é uma parada que eu achava massa antigamente que tipo assim os caras faziam o mesmo jogo faziam o nome falavam que era o mesmo jogo mas eram jogos totalmente distintos cara não era tipo assim a versão capada do Master não era outro jogo é outro jogo completamente diferente cara entendeu sim se você for ver bem Sonic 1 e Sonic 2 do Master é obra-prima perto daqueles outros Sonic que vieram depois Sonic Shaw Sonic Struggle não o Carlos é legalzinho é legalzinho é legal mas perto do 1 e do 2 não é não é o 2 é bem inferior ao 1 eu acho agora o melhor não cara não tem como o melhor jogo de briga dos consoles briga de rua melhor sabe qual que é Streets of Rage 1992 toca a música aí toca a música é que quantos socos cabem num console de 16 bits a propaganda 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 o que é propaganda é propaganda revista vinha ah tá é de 92 só foi Rage 2 é de 91 não não acho que é 92 mesmo devia ser não somente americano né americano americano ele saiu ele saiu engraçado que a versão japonesa saiu em 93 cara ele saiu primeiro no no nos Estados Unidos nos Estados Unidos e depois saiu na Europa em 93 e no no Japão nossa loucura loucura é por conta do estilo de jogo na moral pode falar o que quiser Street of Rage 3 graficamente barra mas em questão de jogo Street of Rage 2 bicho trilha sonora jogabilidade maravilhoso maravilhoso bicho o jogo é muito bom nossa senhora o uso cocheiro tava inspirado quando fez aquela trilha sonora do 2 nossa cara vocês esqueceram do melhor jogo de 92 qual que é fala aí pra nós o melhor jogo de 92 vocês esqueceram Legends of Zelda não ele é de corrida ele é intenso ele é com Mario Kart Mario Kart você foi Mario Kart de 92 mano que jogo bom Mario Kart eu joguei tanto no Super Nintendo que o amigo meu quando eu chegava na casa dele ele já sabe o que ele fazia ele já deixava o cartucho do Mario Kart no videogame e falava já vem jogar Mario Kart o cara já falava assim já vem jogar Mario Kart cara o Battle Mode era muito bom a gente jogava muito o Battle Mode entre os amigos nossa a gente tipo assim juntava a galera tipo 5 6 pessoas a gente ia revezando o controle quem ganhava ia ficando aí fazia aquelas matches de quem ganhar 20 o primeiro sai perde quer dizer ganha cara é muito bom mano e eu já vi uma vez eu vi um podcast os caras esculachando falando que a versão de 64 é melhor eu falei nunca não chega aos pés cara não chega a versão Super Nintendo é muito boa cara Mario Kart 64 é um jogo muito bom mas ele poderia ser muito melhor acho que pra mim que me acessa sabe uma coisa que me dói no Mario Kart 64 aqueles gráficos estilo plástico aquilo envelheceu mal pra caramba os personagens são sprites pensei que Neilson pensei que Neilson ia falar porque a única coisa que já tem ele no Mario Kart 64 é que ele lançava por Nintendo 64 também né cara também não é pra outro videogame zoeira era pra sair no Virtual Boy tá ligado Mario Kart 64 eu na época eu achava que o Mario 64 foi uma boa sacada o personagem ser aquele pixel né de acordo com o ângulo ele vai mudando eu achei uma sacada legal porque as vezes na época era um pouco difícil você colocar a cara do Vini a cara do Vini não, não é sério é que nem você pegar acho que aquele Crash Team Race Crash Team Race também é 2D ou ele é 3D ele é 3D todo 3D tudo tudo 3D então mas as vezes a Nintendo tinha dificuldade de modelar o personagem pra botar ali 8 meses depois saiu o Didi Kong Race os personagens tudo 3D tudo melhor cara tudo melhor tudo melhor não tem como defender o Mario 64 tem como defender ó tio assim eu gosto muito das pistas eu me diverti muito é um jogo muito bom mas cara é aquele personagem em sprites não existe aquilo pô é feio pelo amor de Deus é feio é um negócio feio e ele fica tão feio porque ele fica em resolução baixa cara nossa senhora ah mas isso na tv de tubo passa vai lá joga lá joga lá joga lá eu quero ver galera 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 outro jogo bom que as revistas aqui no Brasil endoidaram porque era o desenho da moda também na verdade o mundo não falava em outra coisa as mania as mania as mania era bacana o mega drive pelo menos ah tá a versão de mega drive as mania agora a versão de super entenda é horrível e tem eu nunca joguei estou jogando o mega drive tem ele ele é um eu não joguei nenhum dos dois estou falando aí ele é um sprite grandão e só fica girando igual um retardado correndo nossa senhora outro jogo bacana que saiu na verdade virou uma série de jogos de futebol que antes de International Superstar Soccer pra mim pisava inclusive no FIFA Soccer o Tecmo Soccer nossa você tem jogado Tecmo Soccer não mano devia ser legal devia ser legal Tecmo Cup era tipo assim era um personagem de sprites grandes era bem mais dinâmico eu acho que o FIFA ele tinha um problema muito sério que o jogo ele muitas vezes se jogava sozinho muitas vezes você não estava fazendo o que o input que você dava não respondia da forma que deveria responder o jogo era meio automatizado cara uma coisa uma coisa eu estou falando muito mais de mega do que de outra plataforma aqui porque como eu disse era a minha plataforma na época mas cara um jogo que eu joguei na época no Dai Navis de um amigo meu cara foi o Tartarugas Ninja Manhattan Project que era jogo novo na época cara falei caramba está saindo jogo ainda para Nintendinho e estava cara e é o melhor e é o melhor um dos melhores beat em up do Nintendinho aí cara muito bom cara eu fiz até análise lá no canal principal eu gostava eu gostava mais do arcade game ah não mas é por conta daquela coisa do fliperama sabe o arcade game é bom a versão de fliper eu sei de Nintendinho capada mas era mas era legal a gente estava falando dos Simpsons a gente estava falando dos Simpsons mas o Simpsons que saiu em 92 foi o Bart Nightmare que o Bart ele perde que você tem aquela aquela parte onde ele desmaia onde ele dorme aí tem que pegar ele tem que tirar a nota boa na prova tá ligado que aí a cada fase é uma espécie de minigame diferente é igual aquele é igual aquele jogo do Bart que eu nunca até hoje nunca entendi você tem que ficar pulando em cima do chiclete em cima do ET uns negócios viados o virtual Bart é é no mesmo estilo do Nightmare é tipo é uma é umas loucuras cara é uns negócios doido é igual tá com o Sérgio não tem uma gameplay consolidada é que o Bart Nightmare o Bart Space Mutant lá ele pode ter todos os defeitos do mundo mas é uma gameplay consolidada o que você aprende a fazer na primeira fase você vai usar até o final o Nightmare Bart Nightmare e o Virtual Bart cada fase é uma mecânica diferente é como se fosse um minigame é um jogo composto de vários minigames isso é horrível é complicado vocês comentaram aqui do segundo melhor jogo jogo de luta dos arcades qual deles Mortal Kombat eu falei a gente vai falar um pouquinho que eu quero fazer eu falei com vocês eu quero fazer um semana que vem domingo que vem a gente vai fazer a gente vai fazer outro outra live aqui mais pautada eu vou fazer uma pauta mais bonitinha a gente vai falar como conhecer o jogo como é que foi a entendeu então vamos falar de outros jogos eu acho que nós três aqui o Alex ele participar também eu acho que cada um teve sua experiência individual com Mortal Kombat 1 pela nossa idade sim sim tá então é pra guardar pro próximo é próxima live você estragou a surpresa ainda mais aquela surpresa lá teve uma outra surpresa que o Nelson disse que você tinha saído que ele ia fazer o cosplay de Sonya Blade e tudo mais vai ser na próxima live tem um jogo galera Sérgio para tudo para tudo para tudo vocês falaram de Falanx falaram lá do outro jogo lá que usa o D7 os carai ninguém falou de Thunder Force 4 aqui meu parceiro eu ia falar agora cara Thunder Force nossa e outra pra quem não sabe eu vou falar tem pouca gente sabe a introdução a intro do meu canal a música é do Thunder Force 4 pra quem não sabe quem não sabe aprendeu agora e eu vou te falar aquela não é a melhor trilha do jogo aquele jogo é o da trilha é boa a trilha esse jogo pega e pega assim pega um pedaço de pano de nintendista e fala e fala bem assim engole isso aqui você fala que Mega Drive tem som ruim engole engole nossa mano cara eu vou te falar o Mega Drive ele tem metais excelentes eu acho o que o Super Nintendo ganha em relação ele emula guitarra bateria e baixo supremamente cara supremamente cara nossa eu vou concordar com o Neilson você tá ouvindo Heavy Metal cara você tá ouvindo Iron Maiden você tá ouvindo as paradas eu tô vendo aqui Neilson que o nosso Regis Tadeu tá te olhando com desdém Regis Tadeu o que você tem a falar sobre isso eu concordo desse jogo aí que o Thunder Force é ok passa ok caramba quem tá doido ok você tá maluco o Neilson a hora de quicar ele é agora eu não eu não eu não nunca assim eu gosto de um de um som mais mais batido mais rock and roll assim mas eu eu acho que eu me agradava mais com o áudio do Super Nintendo mesmo não é você tá falando gosto é porque você tá falando gosto é gosto é gosto é uma coisa que que a gente tá falando aqui do som do Thunder Force mas cara não é só o som dos Thunder Force que faz ele ser bom não o jogo em si tem efeitos tem efeitos é efeito de parallax efeito que o Mega Drive nunca sonhei fazer os caras conseguiram fazer cara cara você vê aquele jogo cara você fala cara como é que 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 os caras se iniciam demais mano você tá louco e era uma curiosidade aqui sobre Thunder Force 4 é que ele foi relançado para o Saturn em 96 sim e no Nintendo Switch em 2018 na coletânea pro Saturn Sega Age salvando os clássicos da Sega desde sempre desde o Play 2 publicado pela Tecno Soft e aqui outro jogo que saiu de 92 as duas versões que uma diferente da outra e as duas versões são tão boas quanto eu não consigo escolher de tão bom que é os dois jogos Super Nintendo de Mega é o é o Tartarougas Ninja 4 Tantos e Time e o Rapstone Rest cara cara são dois jogos eu tenho eu tenho capacidade de escolher a melhor Super Nintendo é a melhor não beleza mas cara pra mim as duas versões são supremas não são excelentes são excelentes são excelentes o cara falar que a versão ele pode falar bem assim eu gosto mais dessa eu passo assim ó beleza eu acho a do Mega Drive são equipes diferentes que fizeram então a direção de arte mudou um pouquinho o jogo mas são dois jogos eu até prefiro que eles sejam diferentes é igual o Sunset Riders eu prefiro que a do Mega Drive seja diferente uma coisa que eu acho melhor só uma coisa que eu acho melhor da versão do Mega do que do Super é a jogabilidade a jogabilidade é muito mais rápida mais responsiva né eu acho que é horroroso não para Sunset Rider é do Mega Drive não 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 Tartarougas Ninja ah desculpa desculpa enquanto você tem o celular do Sunset Rider agora há pouco eu viajo não você está viajando os Tartarougas Ninja porque a versão do a versão do 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 Vini sim é uma jogabilidade mais cadenciada e aí já do Mega o pau come se bobear se bobear a versão do Mega Drive deve ter mais de 3 players na tela né o Tartaruga o Tartaruga Ninja tem mais boneco na tela tem tem é o Super Nintendo ele era um videogame bom mas ele dava uma tapeada que muita gente não percebia na época né era isso não tinha como se colocasse mais do que 5 bonecos na tela ele peidava não aguentava galera vocês esqueceram não é que a gente esqueceu quem é um papo tá rendendo mas qual qual o melhor co-op da geração 16 bits começa com começa com T começa com T com T com T Lost Vicks não pô Toy John and Earl ah não cara pelo amor eu odeio esse jogo rapaz não me faça te xingar no seu canal meu parceiro não é ruim é ruim é ruim é bom Neilson vou te falar vou falar pra você você jogou Sérgio não deveria vocês são dois safados não você já conversou eu já joguei ele é muito bom e tal imagine um co-op onde você passa por fases e o seu parceiro ele pode regredir fases enquanto você tá em outra e a gameplay não para tipo você tá na fase 15 como é um jogo que você vai elevando andares o cara pode ir pra fase 1 split screen e a gameplay não para cara isso em 92 era assim algumas é igual a gente tá falando alguns alguns efeitos algumas façanhas alguns jogos tem mesmo eu não curti no jogo isso aí você tem que dar mão a palmatória como falam mas agora o jogo em si pode bater aqui pode bater aqui é bom o jogo em si eu não curti eu vi meu irmão jogar eu joguei depois vocês jogaram de 2 mano que co-op bom só tenho boas lembranças só tenho boas lembranças o night track do SEGA CD é de 92 agora eu aqui justamente o que eu acabei de falar agora com você aqui pra mim um dos melhores co-ops que eu já joguei cara foi o The Lost Vikings sabe por causa de que não sei se vocês já chegaram a jogar o The Lost Vikings já jogaram ele é um jogo de você tá ligado ele é um jogo disso aqui ele é jogo de usar cabeça é de fácil eu pensei que você ia falar jogo de careca não é um jogo de usar usar a massa cinzenta rapaz ele tipo assim você controla você controla com um player jogando sozinho você controla os 3 Vikings só que jogando de 2 tem como você com o outro segundo controle usar um dos 3 Vikings que você quiser e troca de tela a tela vai aonde aonde você quer aonde o Viking tá né cara e ele é um jogo que se você morrer com um dos Vikings você não consegue passar a fase tá ligado né morreu com um eu não sei se vocês comentaram aqui do Virtual Racing não ainda não Virtual Racing na época eu não cheguei a jogar né mas a versão de arcade no emulador eu joguei é é vocês só jogaram no Mega Drive então é Virtual Racing pra mim era igual caviar no arcade nunca vi nem ouvi eu só ouço falar agora Mega Drive Mega Drive Mega Drive é porque eu também só pulei pro Mega Drive era a primeira que eu joguei tá a gente tava comparando F-Zero com quem com Top Gear e Top Gear de que ano 92 e por que vocês não falaram de Top Gear ainda? vamos falar dos melhores jogos de corrida que é o Top Gear eu lembro eu lembro eu lembro eu lembro que os moleques jogavam bem assim na locadora os moleques jogavam bem assim na locadora desde a época das locadoras vocês tinham a sensação de que a música do Top Gear tava mais alta que os outros jogos? com certeza tá num tom maior as notas tão no tom maior tá num talo né? não o próprio ai gente vou esquecer o nome dele o compositor que fez um é o Barry Leite ele mesmo falou em alguma entrevista que ele botava o tom maior por causa ele gostava ele achava que o som era diferenciado ele botava o tom maior pra chamar mais atenção cara olha só esse jogo tá ouvindo falhou o áudio vocês tão me ouvindo? tão me ouvindo? falhou tudo aqui pra mim pra mim? tá ouvindo eu tô ouvindo você Sérgio? eu tô ouvindo pode falar beleza não só falei que é tipo assim era num tom maior tipo algumas notas eram meio tom um tom maior justamente pra chamar mais atenção é justamente que eu ia falar agora o que o Marcelo falou aí que o Top Guia tem uma trilha maravilhosa cara a trilha do a trilha do o jogo em si ele é um jogo bom ele não tem nada de inovador nada 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 mas a trilha sonora eleva ele tanto tanto que cara o Top Guia 2 ele é muito melhor do que o primeiro jogo só que a trilha sonora é xoxa é xoxa em especial a versão de Mega Drive xoxa não Mega pelo amor de Deus é horrível Mega é horrível Deus me livre eu ficava eu ficava um pouco chateado com o Top Gear na época porque mesmo você jogando de 1 ela era dividida sim isso era fácil assim nossa é porque o jogo foi criado na síntese de jogar de 2 cara mas vocês concordam que ele é aquele jogo que pega a essência do arcade e não erra não erra em nada no que um jogo arcade deve ser sim ele faz olha só esse jogo Sérgio não sei se você lembra tinha naquelas máquinas de minuto cara direto Top Guia 2 tinha na máquina de minuto os caras velhão os caras mais velhos jogavam ficavam admirados caramba os caras gostam ó existia jogos na locadora que é batata você chegar e tá rodando era Top Guia Street Fighter Mortal Kombat International Superstar Só que é Deluxe até aqueles Castelvania X o pessoal adorava jogar aquilo eu não sei porquê cara um jogo longo ah eu sei mas eu não via o pessoal com Super Castelvania 4 lá eu via Castelvania X tem tem que jogar os moleques jogam mais difícil eles eles ó ó vazavam afina afina ó um que nasceu em 92 também Wolfenstein 3D sim o pai dos jogos FPS Super Nintendo né cara Super Nintendo realmente não eu acho que foi em 92 foi PC foi DOS foi DOS né pô você a Playboy Ei Vinicius Playboy não não você via em revista o José PC de 92 José PC José PC a única coisa mais próxima de um PC que eu chegava em 92 era MSX nossa um jogo um jogo que só eu joguei que eu amava foi o Última 7 joguei joguei no DOS mas depois de velho porque eu joguei o Última 4 aqueles RPG visto de cima os bichinhos que absurdinho feio pra caramba eu não gostava disso não não gostava disso não era feio mesmo era feio mesmo ô Vini Vini você que é o cara aí que entende do assunto Shin Megami Tensei foi lançado em 92 sim sim fale sobre ele qual foi Super Nintendo o que que é Super Nintendo Shin Megami Tensei é a continuação de uma série chamada Megami Tensei que saiu no NES em 87 88 Megami Tensei 1 Megami Tensei 2 que o Megami Tensei 1 é a continuação de um livro que fez muito sucesso no Japão chamado Megami Tensei também ai gente não vou lembrar o começo do nome basicamente o seguinte Shin Megami Tensei é um jogo que iniciou a mecânica de você colecionar criaturas pra combate Pokémon chupa a mecânica de Shin Megami Tensei infinito Shin Megami Tensei você tá num mundo onde você tem onde anjos e demônios estão disputando tá rolando uma guerra santa e o mais legal desse jogo em 92 se tratando com um jogo de Super Nintendo todas as suas escolhas éticas você pode escolher entre seguir as tropas de Satanás ou seguir as tropas de Deus ou chutar o traseiro de ambos e as suas escolhas elas não são questionadas você tem consequências delas mas tipo assim é um jogo que envolve muitas religiões muita cultura terminou um jogo bacana um jogo bacana um jogo bom terminou 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 o José RPG aqui sou eu José RPG vou falar de um outro jogo aqui que eu não sei qual é o gênero dele mas eu na época eu conheci ele só pelo emulador não tinha conhecido no Super Nintendo é Evo Search for Eden Search for Eden eu demorei uma cara pra zerar eu achei ele muito interessante eu zerei ele com três meses jogando direto RPG Vini RPG não é eu zerei o RPG não mas ele não é um RPG aquele negócio chato pra caramba né mano ele tem os níveis que o personagem sobe de nível mas ele tem muita fase ele tem muita fase de como é que fala plataforma né cara você tem que passar lá na frente você tem que evoluir ele começa ele começa como um peixe né sim você tem que evoluir certinho tem que virar dragão dinossauro entendeu e o filho tem que vir o que o ser humano o que que é não é evolução é evolução foi é evolução eu não consegui virar humano não não consegui não eu não fui muito longe não eu fui só um pouquinho além do peixe ele é difícil eu achei ele bem interessante ele é difícil é o Simen do Super Nintendo é na verdade é um jogo pouco falado é verdade Simen pouco falado ele é um jogo pouco falado até hoje é um jogo pouco falado gente e a gente falou dos melhores quer dizer os mais conhecidos jogos de de 1992 e eu reservo assim pelo menos de todos os jogos que eu escolhi o último o melhor pra mim então o melhor jogo de 1992 que é Exterminador do Futuro 2 para Super Nintendo ele é ele é de 92 ele é de 92 meu parceiro tá aqui na lista bonito lindo maravilhoso chegamos no showroom do de 92 um canal super conceituado de games aqui do youtube chamado Game Office quem não segue siga é um canal quem é IGN muito bom muito bom o canal é maravilhoso tudo bem que quem coordena o canal não é um cara bonito é um cara que tem bom gosto ele teve a coragem ele teve a pachorra de fazer uma live tentando zerar Terminator 2 da LJR ele teve ele teve culhões de jogar na primeira e culhões de chegar querer zerar o jogo na live menos de duas horas nunca ter jogado e dizem as más línguas que ele dormiu no sofá porque a esposa dele não gostou do resultado da live foi boa foi boa só não foi melhor que a de Ninja Gaiden que a de Ninja Gaiden só os patrocínios eram nota 10 tem uma joia rara nesse ano que é um jogo exclusivo do Mega que é muito pouco pouco falado só quem jogou uma Mega Drive que conhece mais a fundo que é o jogo Trick and Tail já ouviu falar? sim é de 92 é de 92 não sabia não ele é um jogo cara de aéreo que você controla uma bruxinha e ela tem níveis de poderes ele é um jogo difícil pra caramba ele é um jogo bem desafiador saiu no ocidente eu joguei no japonês não ele não saiu no ocidente ele é só japonês ele saiu na versão translation hack translation que saiu tem um jogo aqui que eu nunca joguei mas todo mundo fala super bem quer dizer uns falam bem outros falam mal Kid Camaleão já falamos ô Neus ô Sérgio você chega atrasado você some você vai pros cantos a gente falou 30 minutos sobre Kid Camaleão a gente falou de cada eu não eu tô com muito nunca joguei você jogou muito você chegou a jogar nunca jogou cara? não assim eu sempre vi o iniciozinho ali o Kid Camaleão a jogabilidade dele é muito igual ao Mário a jogabilidade muito melhor que Mário inclusive é tem gente que eu vejo elogiando e tem gente reclamando que é muito difícil eu acho que o cara é muito difícil eu vou voltar falamos isso de novo a dificuldade do Kid Camaleão como eu e o Vini falamos ele tá a dificuldade dele tá porque o jogo é muita fase e não tem save e nem password se ele tivesse um save com uma bateria tranquilo né mas ele tem e continue? tem não ele tem ele tem 3 e continue não você coleta e continue você pega os 3 não mas aí é o seguinte aqui tem itens de vida o item aquela paradinha de oros é uma vida e a moeda o medalhão é um continue sim então assim você pode acumular continue o quanto você conseguir pegar de moedas mas é difícil achar esses itens exatamente verdade um outro aqui que eu tô vendo aqui na lista aqui ele foi um grande concorrente do Aero Fighters pra mim é STG Strike Gunner Super Nintendo cara o STG cara ele é um excelente jogo inclusive ele é melhor que a versão de olha só é difícil isso acontecer cara uma versão de uma versão de console super é o arcade que eu joguei a versão de arcade e a versão de Super Nintendo é melhor só que tem uma coisa que incomoda no STG até hoje quando eu vou jogar ele de novo quando eu tô sempre rejogando os jogos cara a trilha sonora dele é chata pra caramba bicho muito chata você acha? muito chata eu acho a produção dele bem legal a trilha sonora dele é repetitiva fica repetindo a vida toda a música é mas isso aí é um problema mas a música que toca é maneira sem jogo cara é uma música que tipo assim é uma música esquecível não é uma música que quando você ouve igual tá aqui na minha cabeça cara tá tocando aqui tipo um rockzinho muito legal eu gosto do jogo mas aí galera 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 uma coisa que vocês esqueceram hein galera vocês conhecem um jogo chamado Metal Gear Solid conhecem? quem produz esse jogo? não eu não qual o nome por trás dele? nunca curti qual o nome por trás dele? é Yuzo Koshiro? Yuzo Koshiro? pelo amor de Deus o que que você convida pra cá Nilsson? pode falar pode falar vai vocês não conhecem o Kojima? é conhece Metal Gear o que que tem Metal Gear? é Kojima Metal Gear de 92 Metal Gear de 92 não uma das grandes outras primas e o Kojima foi Snatch Snatch de 92 Snatch de 92 nossa já falei aqui ó versão de SEGA CD a única obra a única obra que eu gosto é o Metal Gear Revenge o resto pode jogar fora e esse jogo nem é dele é dele? é o Metal Gear Revenge não esse Metal Gear que o Neus tá falando o Revenge é o Revenge é ele é diretor é um que corta é um simulador de cortar melancia é o Ninja é o Ninja de que corta é o corta-corda simulador de cortar melancia Ninja Fruit é isso aí ó o Kojima mais sério agora Shining Force galera Shining Force ninguém falou de Shining Force aqui vai falar de RPG 3 por 1 real cara Shining Force foi a resposta da SEGA pra série Fire Emblem da Nintendo é o ZRPG como é que é o ZRPG é por isso que eu tô aqui pra fazer esse canal ser perfeito porque falta nessas pessoas aí se a nossa live fosse uma revista o Vini seria aquele Kamikaze lembra? é ele é ele que ia jogar é ele é ele que ia jogar os RPG cara só ele é verdade Kamikaze eu tô sempre olhando uma listinha aqui ó o primeiro jogo que eu joguei jogo de pistola foi do videogame o Mega Drive Lethal Enforcers a gente falou também a gente falou pistolinha azul aquela hora que você foi 3 oitão azul olha só eu não sei se poucos jogos hoje em dia é pouco falado eu já vi gameplay desse jogo mas até quem joga Mega Drive hoje em dia pouco fala desse jogo que é o Two Crude Dudes cara é muito divertido cara é isso é muito divertido cara tem duas semanas que tu pega o carro tá isso que você pega o carro e taca no cara mano cara a história é maravilhosa jogava no superama é massa demais o presidente dos Estados Unidos pra enfrentar a treta das grandes na cidade contrata dois punks muito loucos pra resolver o problema tá ligado tipo eu gosto desse jogo porque ele não se leva a sério velho é um jogo zoeiro cara é um jogo zoeiro e a gameplay é bacana é um jogo zoeiro demais você dá uma voadora o cara sai voando não e os pulinhos nele os pulinhos curtos é muito legal acho que o jogo me incomodava acho que o jogo me incomodava o jogo massa do Mega é porque você jogava PC na época você tava jogando Out of this world nós estamos falando muito de 16 bits esquecendo dos 8 sabe que é um jogão que saiu nos 8 bits que saiu pro Nintendinho é o Gato Félix e sua maleta sinistra lá a maleta que virava tanque de guerra o Gato Félix do Nintendinho era bacana era legal é um jogo muito bom é um jogo muito bom caraca é verdade o Gato Félix é de 92 é jogo? 92 o Art of Fighting também é de 92 Art of Fighting é de 92 Art of Fighting nunca vi graça cara nossa senhora assim cara ele é um jogo interessante porque ele introduziu toda ele introduziu vários conceitos que tá aí até hoje como a barra de de especial especial tal mas não beleza cara você joga hoje cara o que ele dava a mecânica dele é bem travada não dá pra jogar isso hoje não cara é horrível mas ele chamava muita atenção você ia no fliperama você viu aquele boneco tamanho da tela os bonecos eram grandão mas pra você fazer um Raul Sokouki no jogo pelo amor de Deus mano era horrível e outra coisa ele fez uma parada legal que o nenhum jogo de luta faz até hoje que não faz durante a luta por radaria o boneco vai quebrando óculos ou a cara tá com o olho roxo rasgando roupa rasgando roupa isso era genial era muito legal o cabelo do Sérgio Prasile tá igual o Chifre com certeza não é cabelo não é? é o cabelo igual o Chifre do Vingadão tá ligado? é só de um lado agora agora não tá mais é que o capacete o capacete da moto quando tira meu filho levanta ô Vini eu venho falando de Gato Félix jogo de plataforma massa eu venho falar de Art of Fight rapaz eu vou corrigir a fala dele antes antes de ir pro banheiro aqui resolver um chamado da natureza rápido eu vou soltar um nome aqui pra vocês discutirem esquecendo de mim 1 e 2 é de 92 tchau nossa senhora que jogo ruim esqueceram de mim é o aquele jogo do Pestinha é Romelon horrível nossa tudo jogo é ruim tudo jogo é ruim quer lá geralmente jogo de filme ou de desenho era difícil ser bom embora muita coisa da Disney foi bem feito como Aladdin o Rei Leão eram jogos bem bem legais Nilson vou mandar uma pra você agora Mad Dog 2 The Lost Gold você jogou? ah já ouvi falar mas nunca joguei nunca joguei eu lembro eu lembro que eu fui no fliperama fliperama de shopping isso aí eu não encontrei em fliperama de bootep era uma máquina que ela devia ter umas 50 polegadas não lembro era uma máquina que usava aqueles tubos como é que eu falo tipo uma projeção aquela grandona e o jogo era tipo um filme ele era um filme na verdade era tudo em faroeste estolinha e impressionava cara na época a qualidade de imagem era nossa eu acho que a máquina internamente ela usava um LD não era nem CD sim era uma parada para a época era muito sofisticada eles usavam um LD era aqueles discos como se fosse um CD de vinil esperei o Vini chegar aí porque o jogo que eu ia falar o jogo que eu ia falar não sei se o Vini conhece é o jogo de Nintendinho cara muito massa que o Eric jogou na época cara é o Moon Crystal cara o Moon Crystal é bom cara o Moon Crystal o Eric que é o Eric o Eric você sabe quem é o Eric que é o Eric alô prota prota quando o canal dele era quando o canal dele era massa esse jogo eu não conhecia na época fui conhecer no canal dele cara quando eu vi ele jogando esse jogo eu falei cara ó eram os últimos jogos de Nintendinho os últimos jogos de Nintendinho como eles já dominavam a plataforma cara era muito supremo os jogos cara você tá louco batia de frente com jogos de 16 bits tranquilo cara sim Moon Crystal cara é uma obra de arte aquele jogo no Nintendinho cara meu Deus do céu cara você tá louco mano é gente agora eu acho que acabou os jogos hein vocês tem algum aí cara ou tem um famoso o NES Maniac Mansion nossa nunca joguei não é legal é bom é bom é bom não é não agora fala Mario Smichin Mario Smichin nossa também não dá não dá não vou falar do jogo muito bom que sabe por mega daqui a pouco fala de Mario Paint aqui eu quase comprei Mario Paint já falamos quer ver então quero ver qual que é quase comprei é o o primeiro Magical Quest eles falaram não não falamos então o primeiro o primeiro Magical Quest saiu em 92 cara é mesmo é pô sabe ou não Magical Quest o que Mickey é é ah tá tá não sabe ô meu você tem que você tem que filtrar quem você convida pra live tá ligado cara não sabe quem joga Magical Quest é que é que é que World of Illusion também foi lançado em 92 sim sim a versão do a versão do World of Illusion é de continuação do do Mickey lá Quest of Illusion Quest of Illusion é de 91 não 92 não 92 eu até tenho é o World of Illusion de 92 é que o jogo aqui também que eu que eu adoro assim eu gostava muito na época e é um clássico o Mega Man da Konami vocês falaram dele aqui? fala Kid Drac nossa Kid Drac é bom bom pra caramba eu acho se a Konami tivesse lançado mais dele tinha ganhado mais esse jogo ele era muito legal você passa raiva com aquele jogo meu irmão não é legal pra caramba você joga ele e você fala assim você mudar a skin do boneco pro do Mega Man é a mesma coisa embora ele faça mais coisas que o Mega Man fazer ou aquele Jack Chan de arcade é de 92 aqui que isso qual aquele que é tipo Moto Bombas não isso em 92 saiu em 92 saiu sabe o que saiu Final Fight Guy a DLC do Super Nintendo rapaz muito bom nele são clássicos a DLC capada né meu Deus mano não tem uns três personagens aí os caras aqui os caras tira o code aqui cadê o guy cadê o guy aí o cara vai lá e vai e faz outro cartucho só com o guy e tira o code muita sacanagem meu irmão uma coisa interessante se vocês souberam da história desse jogo ele foi lançado no Japão e aí a galera dos Estados Unidos a Nintendo não trouxe esse jogo para os Estados Unidos oficialmente aquela locadora famosa aquela Blockbuster eles que trouxeram esse jogo para os Estados Unidos eles pegaram o cartucho lá traduziram para para o inglês e a própria locadora que lançou o jogo a Nintendo não trouxe a Blockbuster aham se você for ver a capa dele assim tem um selo da Blockbuster na capa do cartucho quer ver um jogo tosco que eu gosto do Super Nintendo que eu acho até hoje acho engraçado é o Sonic The Blast Man cara aquele legal saiu em 92 também a jogabilidade dele é lenta com força é isso que eu ia falar o 1 é zoadinho mas o 2 é muito bom eu tinha o 2 mano o 2 é muito bom no caso o primeiro é de 92 é zoadinho mesmo porque ele é lento mas o 2 é muito bom aí ele dá aquelas porradas de tonelada ele fala uma doideira ele fala uma doideira lá e baixa o especial pá no chão ele está falando de um jogo lento eu lembrei de um jogo lento de 92 Superdobre Dragon afinaria meu Deus que jogo ruim nossa senhora que louco né e é uma série Double Dragon é uma série de sucesso sucesso foi uma vergonha para o Super Nintendo quer ver um jogo que era simples e eu gostava para caramba do Super Nintendo ele tem dois nomes é o Super Buster Bros sabe qual que é é um joguinho de um molequinho com um boné para trás azul que ele atirava uns arpões para cima nas bolinhas para cima assim jogo massa cara ah eu sei é estilo Pong lembra um pouco Pong olha aí para vocês eu sei ele solta um arpão aí o arpão ocupa a tela e a bolinha vai ter uma esse jogo tinha tanto no fliperama quanto no Super Nintendo cara esse jogo é massa esse jogo geralmente tinha nas máquinas de tempo em cartuchos de 5 em 1 aham exatamente e era tipo assim é um jogo simples cara mas eu acho um jogão esse ele tem dois nomes cara eu não estou encontrando outro nome cara ele tem um nome de Super Buster Bros Super Pong é Super Pong isso Super Pong é Super Pong é Super Buster Bros a galera a galera conhece mais como Super Pong cara era muito divertido esse jogo muito sabe quem recebeu um jogão com super atraso em 92 a Europa sabe qual o jogo Golden Axe 2 nossa saiu em 92 o Golden Axe 1 na Europa o melhor jogo da trilogia com certeza não tem nem comparação o Golden Axe 2 é melhor que o o oxe cara Golden Axe 1 de Master System é melhor que o Golden Axe 1 de Mega Drive você tem ideia ai também é exagero é exagero ou tivemos Barcelona 92 Olimpíadas jogos olímpicos de Barcelona nossa não pô aqui não sério sério eu não vou ficar falando do Chorub Super Star Wars de 92 cara jogo difícil pra caramba tá é um running gun né que você controla você controla o look logo na primeira fase o jogo já te testa o jogo é difícil geralmente as primeiras fases de jogo de 16 bits ela te ensina jogabilidade tal pá mas quando o jogo é ruim o jogo é ruim ele já te mata logo agora o Super Star Wars cara o jogo já começa na você tá louco o jogo já começa na dificuldade extrema já cara Robin Williams quem conhece Robin Williams o Arthur vocês lembram do filme Hulk Capitão Gancho Aventura do Capitão Gancho o jogo é legal mais ou menos o jogo é bem mais ou menos 92 também sim legal legal aqui vocês comentaram que a Tectoy trouxe Ayrton Senna Supermona com o GP rapaz eu nem eu só falo 15 minutos é que vocês compõem agora quer ver outro jogo muito bom que saiu na época pra Super Nintendo que eu acho a versão de Super lenta né mas é um bom jogo é um bom jogo é o Out de Sword cara jogão cara jogão cara até hoje é um jogo muito bom só que a versão de Super é mais é mais é mais lentinha né mas é um bom jogo eu prefiro esse jogo do que Flashback acho que Flashback ah é o Flashback é Flashback também é de 94 não o Flashback saiu em 92 sério sim eu não gosto de Out of This World não eu gosto de Another World é a mesma coisa é a mesma coisa pecadinha do malado não eu gosto eu gosto do inglês do Neil ele faz uma tradução ele chama o jogo de fora dessa espada não é isso Out of This World como é que é pronto ele tem as pessoas falar ô Neil o cara 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 ele fala em ele fala em ele fala em em inglês nem a minha língua secundária nem a português é minha língua português que é minha língua primária a gente não sabe falar direito é mais inglês eu é higiene é higiene o o o Another World melhor que o Flashback porque eu prefiro a narração naquele estilo porque o Flashback é muito você joga mais o jogo concorda comigo? você joga mais o jogo do que o Another a história a história do Flashback aquele lance meio cyberpunk e aquele filme como é que é o nome? é o como é que é aquele filme antigo lá do como é que é? Emmanuel como é que é o nome? não, cara Blade Runner Blade Runner é isso? ele é meio Blade Runner o o o o o Flashback cara esse lance meio cyberpunk eu acho massa demais não tem pra Flashback não tem pra Out of the News World nada supera Black Thorne mas o Black Thorne saiu depois a gente tá falando 92 meu parceiro você tá viajando você tá com o DeLorean aí viajando o tempo fica na sua quer que o One aqui é 92 é deixa ele e aí gente tem mais alguma coisa? eu acho que os jogos tem os jogos aqui mas ainda mandei tudo aqui quer ver? ó é só chorume só chorume Final Fantasy 5 grande clássico caramba Fire Emblem Fire Emblem Gaten pro Game Boy só RPG top George Foreman ou o George Foreman é legal pô tinha família é que não família Adas pô pra o Nintendinho pô é bom você joga com o Tio Chico joga com o Tio Chico o jogo é bom é bom saiu 92 saiu 92 o Sérgio agora tem que ver a cara do Sérgio que fez gente não vocês brincadeira não você não gosta jogo jogo muito bom joga com o Tio Chico ó o jogo é legalzinho cara não é nenhum não mudou nossas vidas não mas o jogo é legalzinho cara ué você não joga Tio Chico? não mas o Tio Chico bom mesmo é o o família Adas acho que é o 2 do Super Nintendo ele é estilo Zelda tá ligado? jogão que saiu em 92 no arcade no Neo Geo na na placa do Neo Geo foi o Ninja Comando cara que é aquele que é o Hanegan visto por cima assim você controla dois ninjas né tem até bomba que ele joga pra cima legalzinho 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 é porque o Neo Geo o Neo Geo é um bolso interessante ele não conseguia se destacar em nada que não fosse jogo de luta sim até viu um melhor slug o Old Heroes né cara não tudo bem Metal Slug mas se você for pegar até um joguinho de nave que aquele Pulse ele é legal o jogo é legal pra caramba mas não é você para e lembra fala Super Cider Kicks e aí o Cider Kicks é legal também Cristales da SNK Punense ah meu eu já vi eu já vi esse jogo parece Zelda lembra Zelda parece Zelda cara pra mim o melhor jogo pra mim o melhor jogo da SNK pra Nintendinho se chama Guerrilla War quem? Guerrilla War muito bom você vai passar essa vergonha no crédito ou não fala qual jogo que é melhor que Guerrilla War da SNK de 92 de 92 paga aí eu vou pegar um jogo de Super Nintendo que é melhor que esse e é ruim pra ver do E e ele é melhor que esse James Bond Jr ô mano vocês já jogaram vocês já jogaram aquilo pelo amor de Deus mano nunca botei nem a ROM pra rodar horrível já botei meu Deus do céu mano o Neilson que aquilo é horrível mano foi um dois jogos foram dois jogos foram dois jogos que eu me forcei a zerar que eu me forcei que eu falei eu vou zerar foi Indiana Jones do Master System aquele pedaço de lija nossa e esse James Bond Jr era ruim demais mano e eu demorei muito pra zerar porque ele é muito difícil nossa o James Bond o Indiana Jones do Master eu sempre lembro um passeio que eu fui na casa de um de um parente do meu tio que eu não lembro quem era exatamente eu sempre fui na casa dele cheguei lá ele tinha um Phantom System e tinha um Master aí o Master System tinha assim Indiana Jones e o Nintendo o Phantom tinha o Super Mario 3 aí amigo Mario 3 rolava direto né e esse James Bond eu não conseguia passar da primeira fase ele desceu o cipózinho assim o boneco encostou no negocinho e morreu era muito frustrante e tinha aquele de Mega Drive né o The Duel também que era ruim ruim sabe qual é mais massa que The Duel que você falou que é de carro 92 saiu Batman Returns do Master System que é um jogo completamente diferente das versões do do 16 dos 16 bits e é melhor cara é melhor que a versão do Mega que a versão do Mega é é melhor que a versão do Super Nintendo melhor que a versão do Super Nintendo é mais do que do Mega é é é é eu nunca joguei não pra mim é pala-pau as duas o Master System sempre teve essa essa vertente que geralmente os jogos eram diferentes aí vale a pena jogar os dois pô cara não falamos de R-Type 2 cara que saiu pro pro deixa eu ver pro Super Nintendo pro Milmar pro Milmar pro 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 Tyler Vision não pro pro amado Game Boy do 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 meu Game Boy só tinha quatro cartuchos era Top Gear Mario Land Tetris e Contra vocês falaram de Bionic e Comando cara do 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 Nintendinho só é 92 também cara é bom é bom eu gosto eu na verdade eu prefiro inclusive o Remaster que saiu dele pro Game Boy Color muito bom jogo bom eu não conhecia a versão do Nintendinho eu joguei a de Game Boy depois eu voltei pra jogar de Nintendinho boa versão é pessoal bom galera nós estamos aí quase duas horas e meia falando duas horas desses tantos de jogos aí nós falamos nós falamos de quase todos os jogos lançados em 92 pra quase todas as plataformas aí que saiu na época o único jogo que a gente não falou aqui foi o Mortal Kombat porque a gente vou falar de novo semana que vem eu vou fazer um a gente vai fazer uma live especialmente pra falar bate-papo aqui especialmente pra falar desse jogo porque Mortal Kombat é um jogo que ele mudou né cara ele mudou ele merece ele merece uma live só pra ele porque é um jogo que mudou né cara a indústria dos games o primeiro jogo de luta que mudou foi Street Fighter depois foi o Mortal Kombat né cara a violência que o jogo tinha nada na época não tinha né cara não tinha ô Nelson Street Fighter mudou e Mortal Kombat chocou pois é mano mas vamos ficando nessa aí eu ia fazer um comentário aqui sobre Mortal Kombat mas vou deixar pra live é vamos deixar pra live vamos fazer uma coisa legal aqui bora cada um cita o seu melhor jogo de 92 é porque não tem como fazer Top 10 porque já tem quase 3 horas de live né mano não só falar o melhor o jogo inesquecível Top 3 Top 3 então manda lá mano manda lá Top 3 terceiro lugar Toy Jam segundo lugar Super Mario Kart primeiro lugar Sonic 2 bom Sonic 2 é bom tá vamos lá o meu seria posso repetir o jogo pode pode falar o não o Sonic 2 pra mim entra terceiro lugar e em segundo Streets of Rage 2 e em primeiro lugar Street Fighter 2 bom Nelson bom como eu eu sou o 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 da da parada pra mim em primeiro lugar em terceiro lugar né é o Kid Camillion cara baita jogão aí jogão em segundo lugar eu vou ficar com é vou ficar com com Streets of Rage 2 e em primeiro lugar não tem como né cara Sonic 2 Sonic 2 é claro não tem como é porque é do contra é o eu gosto de Sonic 2 eu gosto de Sonic 2 só que eu acho que o Sonic 2 me divertiu mais entendeu o Sonic 2 se eu não me engano nessa época foi um dos jogos mais vendidos nessa época vendeu igual água rapaz todo meu todos os amigos que eu tinha que tinha Mega Drive tinha Sonic 2 tinha Sonic 2 nossa senhora e cartucho original Tectoy o meu era aquele o meu era aquele not for resale tá ligado geralmente era esse cartuchinho mesmo not for resale não pode vender né já via com o console mas galera vamos ficando nessa aqui abraço a todo mundo aí que tá no chat aí pessoal o Fierufo que compareceu o Marcelo depois de um mês sem live aí no canal Simão todo mundo que apareceu aí o Alex que já já foi né o Cyber é o Cyber Volts quem mais é acho que é só né cara o Darley apareceu aí também rapidinho né é só o pessoal o Helder né o José também apareceu e o Darley e o Helder ficando nessa aí galera um abraço a todos e até a próxima live aí que vai ser domingo agora não vai dar mais pra fazer live como antes porque eu tô sem placa de vídeo como eu falei pra vocês como live de jogatina infelizmente tá impossível não tem como fazer até a próxima semana aí galera tamo junto aí que é a live do Mortal Kombat tem que fazer a capinha ainda vai sair sangue da tela de vocês tá todo mundo querendo jantar é bom vou preparar um hamburguinho valeu gente valeu valeu